Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala, galera! Fala, galera! Começando mais um Raio X da Série A aqui no Podcast 45 Minutos. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelas plataformas de podcast, eu sou o Fabio Hermano. Estou aqui com o Thiago Minhoca, Arthur Silva e Pedro Pereira, que é o partilho titular, o quadrado mágico aqui no 45 Minutos. Estamos juntos mais uma vez para falar dessa 33ª rodada, incompleta ainda, né? Vasco e Cruzeiro não entraram no campo, não iam se enfrentar, mas o jogo foi adiado, vai ser lá na data FIFA, mas essa rodada tem muito assunto, muito assunto. O Bahia, né? Começando aqui pelos nordestinos, o Bahia perdeu para o Cuiabá 3x0. O Pedro vai falar muito sobre isso, né? Ficou numa situação complicada. O Cuiabá que praticamente se livrou e mantém a sua sina de ganhar jogos fora de casa, enquanto o Fortaleza voltou a pontuar, né? Importante, empatou lá na Liga Arena, a Arena da Baixada, contra o Atlético 1x1, mas o Libertadores está quase impossível, mas pelo menos a Sul-Americana começa a parecer encaminhada e não dá para não mencionar o Botafogo, né? Não é só que o Botafogo está perdendo o título, meu caro Thiago Mionca. O Botafogo está perdendo o título com requinte de crueldade, é pior. Não é que ele perdeu, ele ilude o torcedor, não é que ele está sendo goleado. Ele até faz ali 3x1 no segundo tempo. Agora sim, vem a reação botafoguense, mas não. Luiz Soares fez três gols, né? Carregando o time do Grêmio nas costas e mais um vexame do fogão, que está mais para foguinho ou se tiver fogo ainda, né? Tem fogo ainda, tem que botar fogo, Thiago Mionca. Pois é, boa noite, Fábio, Arthur, Pedro, o pessoal que está acompanhando aqui mais uma vez o programa. Vamos falar muito desse campeonato brasileiro delicioso, vamos dizer assim, né? Delicioso, claro, há desespero, a torcida do Bahia está desesperada, né? Da maneira como perdeu hoje para o Cuiabá, a torcida do Botafogo mais ainda, né? A gente estava até falando aqui em off que, cara, assim, talvez não exista, não exista hoje um torcedor mais dolorido, assim, no mundo do que o do Botafogo, assim. Assim, Arthur está aqui presente, ele quer todos os outros Santa Cruz, certamente. A Bíblia sobrou para mim. Não, é porque, assim, nada se compara ao que o Botafogo está passando nesse momento, assim. É algo, se fosse um roteiro de filme, você dizia assim, não, peraí, exageraram demais, sabe? Forçaram demais a história para, sabe, dar uma trama legal. Mas é real, velho, é isso que está acontecendo. A história em Ted Lasso é mais verossímil. É isso, velho. A série Ted Lasso é mais verossímil do que isso. Quando eu assisti a primeira temporada de Ted Lasso, eu falei, pô, velho, que coisa, né? Sempre para terminar dá uma coisa meio bonitinha e tal, assim, sem parecer que as coisas dão tudo certo. No caso do Botafogo é o contrário, né? Dá tudo errado. E eu até falei no Twitter que essa série A de 2023, quem quer que seja rebaixado, quem for para a Libertadores, quem for ser o campeão, e aí, de toda forma, campeão ou não o Botafogo, vai ser a série A do Botafogo essa. Essa vai ser aquela série A que, tipo assim, se o Bahia conseguir escapar. Foi naquela edição, lembra, que o Botafogo abriu 13 pontos de vantagem e deixou escapar o título, ou tipo assim, quase deixou escapar o título e tal. Então, essa série A de 2023, não há outro protagonista que não o Botafogo, assim. É a história, tanto da surpresa do início, da largada que fez, e aí, do pedido de Cristiano Ronaldo de tirar Luiz Castro, assim, é um roteiro que é tudo, né? É drama, é comédia, é simplesmente sensacional o que está acontecendo no campeonato. Eu estou lamentando, apesar de cansado também, né? Mas lamentando porque esse campeonato vai acabar. Porque seria muito legal, assim, ver toda a situação. E ainda tem mais coisas, né? A gente vai, daqui a pouco, debater a situação na parte de cima da tabela, títulos, libertadores, e também na parte de baixo. Mas eu estou achando maravilhoso. Hoje foi um grande capítulo. Mais um capítulo, uma semana depois de um outro grande capítulo, né? É aquele, sabe que eu termino o capítulo e tem aquela coisa de, tipo assim, caraca, meu irmão, caraca, e o próximo episódio? É exatamente isso que aconteceu nos dois últimos meios de semana. Parece que não ia ter um episódio melhor, né? Não, depois daquele Palmeiras e Botafogo, né? O auge foi aquilo, aquilo foi o auge. É, aí o Palmeiras perde, o Bragantino perde, aí o Botafogo. Perde. Pô, o Botafogo, aí está de brincadeira. Arthur Silva, você que é acostumado com o sofrimento, fale sua opinião sobre o Botafogo. Que sacanagem. É isso, que é isso, que é isso. E o Fábio fala como se ele não fosse, né? É verdade. Não, mas está melhor que você. Não faz isso, não. Está melhor que você, pô. Rapaz, assim, a situação do Botafogo é surreal, porque... A gente falou até um pouco ali quando comentou a situação do título do Fortaleza, né? Que deixou escapar. Eu acho que a situação do Botafogo, ela tem um pouco disso. Que, assim, eu tenho certeza que para muitos torcedores do Botafogo, o que faz o sofrimento ser ainda maior... Porque a galera via como... E eu já vou dizer via, porque eu acho que depois de hoje o Botafogo... Eu tinha falado que ele ainda era, talvez... Ainda tinha aquela pergunta até que o Fábio fez, né? Ah, o que é mais provável? O Botafogo ser campeão ou ficar fora do G4? Eu acho que já dá para dizer agora que o mais provável é ficar fora do G4, tá? Mas, assim, o torcedor do Botafogo, ele via com uma grande oportunidade... Para uma geração inteira... De ver o Botafogo como campeão brasileiro. E, assim, a sensação, eu tenho certeza, é da galera estar vendo e, velho, está passando uma chance... Que não sei se vai ter novamente, sabe? Ou se vai ter, quando vai ter novamente. É algo único, né? Você abrir 14 pontos... Se foram 14, foram 13. 13, pronto. 13 pontos de vantagem, sabe? E agora... Eu estava até... Vendo depois o pós-jogo ali no Sport TV, né? O pessoal comentando... E é total verdade, assim... O Botafogo hoje, ele é líder na tabela, numa situação que ninguém sabe como ele é líder ainda. A verdade é essa. Você olha a tabela e, pelo que vem jogando, pelo que vem sendo as partidas, pelo que vem sendo o desempenho, os resultados... É um líder que ninguém olha mais, sabe? Sabe aquela história do começo do campeonato, que quando o Botafogo liderou, aí os rivais, principalmente a galera do Flamengo... Dizia, ah, não, tem que mirar, é o segundo colocado. Esse Botafogo aí, uma hora, vai farrapar. Pronto, agora essa situação é totalmente clara. Ninguém, eu acho, que olha mais o Botafogo, assim, como líder, o cara que tem que ser perseguido, sabe? Perdeu esse posto. Eu acho que o torcedor, por exemplo, do Grêmio... Ele olha com muito mais cautela o Palmeiras com o Flamengo, do que até mesmo o Botafogo, sabe? É uma situação, assim, é inacreditável. E aí você tem alguns componentes, assim, que é muito a cara do Botafogo, né? Por exemplo, esse jogo hoje foi em São Januário, né? Porque o Botafogo disponibilizou o Engenhão para ter o show de RBD, que eu não sei se já é hoje ou é amanhã que vai ter o show, enfim. Luiz Soares, pronto, Luiz Soares, ele não joga em campo de gramado sintético. Ele não jogou contra o Palmeiras na Allianz e ele não jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Não sei se hoje a galera ia conseguir convencer ele a jogar por ser uma partida do primeiro contra o segundo colocado. Assim, não do primeiro contra o segundo, mas o Grêmio podendo se tornar segundo, né? Um jogo tão decisivo. Mas não seria nada absurdo o Soares não jogar mais uma vez, porque a gente viu várias vezes o Soares meter o pé lá no Grêmio. A gente sabe a moral que ele tem lá e quando ele não quer fazer algo, faz e acabou. E aí vai o Soares... Talvez ele não jogasse como jogou, né? Porque ele fala que o gramado sintético prejudica muito o joelho dele, né? Então ele podia até se esforçar, mas... Jogar receoso, né? Não ser tão decisivo como foi. Aí o cara faz o que faz no segundo tempo. Acaba com o jogo. O Soares acabou com o jogo no segundo tempo. Beleza que a zaga do Botafogo também deu uma colaboração que... Beza a Deus. O espaço que o Soares tem... Sim, ele vai jogar ano que vem na MLS. Não sei se ele vai ter tanto espaço como ele teve nesse segundo tempo. Pra fazer os gols que ele fez. Mas o cara decidiu o jogo. E aí entra o que a gente já falou aqui várias vezes. Eu até falei no programa passado. Que é o Botafogo, ele tem um psicológico nulo. Assim, a pressão. Essa questão da oportunidade. De que é algo que o Botafogo não disputa ali desde 1995. Porque de lá pra cá, basicamente, o Botafogo não disputou mesmo ali, pau a pau, o título no Campeonato Brasileiro. Depois daquele Campeonato Brasileiro que venceu. E assim, o psicológico... Eu até comentei que assim... Ah, o Grêmio vai e faz um gol no começo ali com o Soares. E o Botafogo perde a cabeça. Na verdade, o requinte de crueldade foi muito maior, né? O Botafogo fez 3x1. E aí, depois, quando o Grêmio começou a reagir, o Botafogo se acabou. Se acabou, não fez mais nada na partida. Enfim, é... O cenário... E o pior é que você olha pra frente assim... Não dá pra ter esperança de que vai girar a chave, né? Eu até dei uma dica. Eu até dei uma dica que é o seguinte. Se o Botafogo olha pra perspectiva que o último jogo que ele fez agora contra o Grêmio é o primeiro. E aí, de trás pra frente, o último jogo é o primeiro. O primeiro jogo dele, que foi a estreia. O Botafogo vem de 5 vitórias seguidas. E acabou de assumir a liderança do campeonato. Se ele quiser olhar na perspectiva, tipo... Caramba, eu comecei mal o campeonato. E aí, eu consegui a recuperação. Acabei de assumir a ponta da tabela. Porque é isso. O Botafogo ainda é o líder do campeonato, né? Pra quem gosta de usar a frase... Eu até também coloquei em Twitter. Se o campeonato terminasse hoje, pronto. O Botafogo seria campeão. Mas... Depende só de si, né? Mas é um líder... Mas é aquele líder que eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo não se sente líder. É o que eu tava comentando. Eu acho que os rivais na briga pelo título já olham e, assim... O Botafogo já não é mais o principal rival, assim, sabe? Nessa disputa. É complicado. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, no ano passado, o Caminhoca que falou, né? Que o Botafogo, ele achava realmente que o Botafogo terminaria líder nessa rodada. Ele, de fato, terminou na Minhoca. Mas na próxima rodada, eu digo assim que eu acho que o Botafogo termina em quarto. Porque eu não vejo o Botafogo ganhando do Bragantino. O Bragantino passa. O Grêmio também, acho que passa. Acho que todo mundo passa. O Palmeiras pega o Inter. O Grêmio pega o Corinthians. Então, a possibilidade do Botafogo terminar a próxima rodada em quarto é enorme. Vai lá que vai ter jogo a menos ainda e tal, mas, assim... Ele é uma zebra, dá pra gente dizer, né? O Botafogo terminar a líder na próxima rodada. Diante desse cenário atual. É, o cenário... Zebra. Bora começar por aí? Tem um dashboard aí já. Ponto, Pedro? Enquanto o Pedro coloca o dashboard, uma pergunta pra vocês. Ainda dá tempo de mudar de técnico o Botafogo ou não? O Botafogo precisa de um pato novo. Só isso daria uma esperança. Mesmo que esteja... Claro que os jogos quatro e domingo, mas vai ter a data FIFA aí. Enfim, me parece que algo tem que ser feito, né? Porque o Lúcio Flávio não me parece capaz, nunca pareceu, inclusive. E a gente tá nessa equipe. Há nomes no mercado? Tem como fazer isso ainda ou é rezar pra ir com o que tem e virar chave? Como eu tava dizendo, né? Tem a questão, assim, desse roteiro do campeonato pro Botafogo, que é o grande protagonista do campeonato. Vocês lembram que quando o Botafogo bateu Bahia, eu até... Eu acho que eu citei aqui no Raio X na época. Eu falei, olha, ninguém pontuava contra o Botafogo jogando lá no Rio de Janeiro, jogando lá no IGN. Doze vitórias seguidas. Ninguém tinha conquistado isso na história dos pontos corridos. Logo após, teve exatamente o duelo contra o Flamengo, né? O outro jogo em casa. E eles perdem aquele jogo, e foi naquele jogo que o Laje mencionou aquela frase que a gente citou aqui na semana passada. Aliás, no último, na segunda-feira. Que o fato dele ter dito, se não estiverem gostando, eu coloco meu cargo à disposição. Então, aquele tipo de frase, como a gente citou aqui na segunda-feira, era de um clube que não tava entendendo. Assim, tudo bem, pesa, você perdeu um treinador que tava dando certo, que era o caso do Luiz Castro. Mas acho que até mesmo a diretoria sabe de, tipo, olha, não, de maneira nenhuma. Vai ter desconfiança? Vai, é natural. Quando você é um treinador que tava muito bem, entra um outro. Não, vai repetir o mesmo feito, mas não pode perder o foco. E o que a gente vê, assim, depois daquele 4x3 da semana passada, do Botafogo, desculpa, pro Palmeiras, ali era pra ter sido, pra muita gente, né, o ponto derradeiro. O que aumenta mais esse problema pro Botafogo é, essa rodada foi excelente pro Botafogo. Excelente. Porque o Flamengo ganha do Palmeiras, o Bragantino perde pro São Paulo, e ele tinha esse confronto direto contra o Grêmio, em que ele novamente abria a vantagem no placar, chegou a fazer o 3x1, e novamente cedeu uma virada inacreditável. Então, assim, é um segundo golpe, é um segundo golpe que não acha que um fato novo consegue mais reverter essa situação, porque internamente, né, e aí vou citar o nosso colega do nosso colega, né, Felipe Neto, né, que é a colega do nosso colega Zé Bassini. O Felipe Neto falou uma coisa naquele jogo lá do Atlético Paranaense, né, o jogo que teve o apagão, que naquele dia algo estranho estava no ar. Ele não é de ter essas crenças nem nada, ele disse que naquela noite, sei lá, um vento diferente bateu, a energia estava estranha, e não só ele como o Botafoguense, outras pessoas, e acho até que o Pacíntio também, sentiu esse sentimento negativo que estava no ar. E eu acho que ele estava certo. Eu acho que ele já estava premeditando. Isso, sabe o que é isso, Mioca? Esse sentimento no ar? Isso é medo. É, exatamente, é medo. É medo porque o Botafogo, ele criou uma responsabilidade de ser campeão. E assim, o Botafogo começou o campeão, ela tinha nenhuma responsabilidade de ser campeão, mas depois da campanha que fez, aí você fica naquela, na ansiedade, na euforia, mas também vem o medo, né, de que acabe pipocando igual está pipocando, né. E eu acho que assim, eu acho que vai haver a mudança, tá. Já começou essa semana, a gente vê especulações, né, falaram em Luxemburgo, Cuca, disseram que com o Cuca até chegou a ter conversas do Botafogo indo atrás dele, ele acenou positivamente. Eu acho que vai mudar. Se não for para o final de semana, eu acho que na parada da data FIFA, eu acho que o Botafogo vai colocar alguém no comando. Não acredito mais que dê jeito. Até porque, assim, vamos ser sinceros, o Botafogo, ele tem um bom time, mas ele não tem um time também que você diga, pô, o problema do Botafogo é só treinador, porque ele tem um time que é para ser campeão brasileiro, sabe. Não é como um Flamengo, sabe, que você tem uma troca de treinador, você diz, pô, o elenco do Flamengo, o elenco que você sabe que se encaixa, sabe. Você sabe que é um elenco que tem grande potencial. O time do Botafogo tem esse poderio, sabe. Não é assim um time que está acima da média, que se chegar, então, o treinador, ele vai, então, colocar as coisas no prumo natural e etc. O Botafogo, ele vinha rendendo acima do que o seu elenco parece indicar que ele tem capacidade. E eu acho que é basicamente impossível agora. Não impossível não dá para a gente falar, porque no futebol não tem como a gente falar disso. Mas é muito improvável que ele consiga retomar aquele nível de rendimento que ele tinha no primeiro turno. E para o Botafogo voltar agora para os três, ele vai ter que retomar o próximo aquilo. O Botafogo disputar título, ele tem que estar próximo ao máximo que ele consegue oferecer. O Botafogo rendendo o que o elenco oferece, ele vai ser uma equipe que vai brigar por G6, sabe. Vai brigar por Vaga na Libertadores. Ele não vai ser um time que briga por título, sabe. Então, por isso que eu acho que é muito difícil agora conseguir corrigir com pouco tempo, com poucas rodadas, com um momento negativo psicológico muito forte. Eu acho que, obviamente, o novo comando, ele pode ajudar nisso, mas eu acho que é difícil, assim, que dê resultado, sabe. Mas eu acho que vai acontecer. Até retomando a resposta para o que o Fábio perguntou. Bom, o teste está pronto, né, Pedro? Vamos dar uma olhada aí na tabela, inicialmente, dessa rodada. Começando aí pela parte de cima, né. Daqui a pouco a gente vai falar do Bahia, do Fortaleza. A galera pode estar esperando aí o que vai falar. É a distância do quinto, né, que é o Flamengo, para o Líder, só três pontos. Três equipes com 59 pontos. Tem o Bragantino que tem uma a menos, mas ainda tem um jogo a menos também que Grêmio e Palmeiras. Hoje... É, que vem logo atrás, né. Então, o Flamengo também. Ó, então, aqui tem um cenário que, por exemplo, o Flamengo pode ter 59 também, né. Pode. Ele pode chegar com o mesmo número de jogos. ou o Bragantino, seu líder, né. E, claro, o Botafogo não vencer o seu jogo atrasado contra o Fortaleza, mas isso só vai ser lá para dar tapeta. Então, ainda vamos continuar aí a próxima rodada, pelo menos, com essa diferença de jogos. E aí, o primeiro detalhe, né, que aí eu pedi até para Pedro colocar, o retorno, né. O quanto mostra... O quanto o Botafogo desintegrou. É o 19º colocado. É o penúltimo só na frente do América Mineiro, assim. Não, meio que... Ele está junto na frente do América. Um ponto. Um ponto. Na frente do América. O Botafogo, ele não precisava fazer uma campanha espetacular no retorno, né. Ele podia diminuir a vantagem, mas ele está fazendo uma campanha, pô, de... 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 Botafogo em 6 pontos, restando 5 rodadas. Eu ia citar o Fortaleza, que é uma equipe que... dividiu as atenções com o campeonato para jogar a Sul-Americana, voltou abaixo, tendo resultados não tão ruins, e tem 5 pontos a mais. Se o Botafogo tem 5 pontos a mais, sabe, é... a gente estaria aqui falando aí, ah, não, vacilou, mas ainda está muito encaminhado. Seria esse o discurso. E aí foi o caso daquele Corinthians de 2017, né. O Corinthians de 2017 fez uma campanha, acho que de 10... Tem como olhar aí, Pedro? Foi 2000 e... e... 17, né? Isso, 2017. O Corinthians de Carilli. O retorno do Corinthians. Foi o 12º, ó. Fez 25 pontos. Hoje o Botafogo tem 12, com mais... São 6 jogos que vai fazer... Não, 8 jogos, né? Não, 7 jogos que ainda vai fazer, né? Não é isso? Ele tem 32... Faltam 6 jogos. 6 jogos. Então, aí, no caso, né, para quem tinha... quem fez... naquele ano lá do Corinthians, né, que fez 25 pontos, tem que somar mais uns 13 pontos aí. É difícil imaginar, né? O Corinthians também deu sorte, porque foi um retorno, aquele retorno lá de 2017, com baixa pontuação, né. A Chape, por exemplo, foi a lida daquele retorno com 32 pontos. Então, também foi fora da curva isso, né? Foi, exatamente. Você tem um turno com 32 pontos, é uma pontuação baixa, né? Então, teve isso também que ajudou para o Corinthians. O Fortaleza, ano passado, fez 40 e terminou, acho que, em terceiro do retorno, se eu não me engano. Só para dar noção. Mas isso mostra que, no caso do título, né, está muito em aberto, está muito em aberto, de fato. E, como a gente tinha citado, né, aquele ano de... Aliás, no último programa, e aí eu acho que o Pedro também pode colocar, os jogos que restam, né, das equipes da parte de cima, né? Porque agora se tornou aquela... Cada rodada agora se torna... Como é que fala? Quando todo mundo chega na linha de chegada ali, é o... Não sei o que, chart. Photochart? É, photochart, pronto. Ali é no detalhe, é um nariz, é um cabelo na frente para definir quem vai ser o campeão, né? Nesse momento está todo mundo... Acho até que o Atlético Mineiro pode se dar o luxo de dizer eu também estou vivo. Estou vivo. Eu acho também, até porque os times estão perdendo oportunidades, né? Perdendo essa rodada. A rodada foi muito ruim para... Eles jogaram... Eu vi o primeiro tempo, né? O Polícia foi melhor no primeiro tempo. E depois eu vi que o Atlético Mineiro empatou e pegou os minutos finais do jogo do Corinthians. E estou dizendo que o Atlético Mineiro teve realmente chances de virar a partida contra o Corinthians. Então, ele poderia ter... Dois pontos a mais aí poderiam estar na mesma pontuação do Flamengo, né? Então, é... Cinco pontos aí. Isso é difícil. Faltando cinco rodadas. Isso é difícil para o Atlético porque, assim, ele tem cinco pontos a menos e ele tem um jogo a menos do que Red Bull e Flamengo, né? Que se um vencer aí essa diferença do Atlético já aumenta. Mesmo se for um empate, não, né? Porque iria no máximo a 59 o Red Bull Bragantino ali. E o Botafogo também tem um jogo a menos, né? Embora o Botafogo... Não sei. Talvez do... Talvez tenha mais chances que o Atlético. Mas eu acho que do Botafogo até o Flamengo quem tem menos chance de campeão nesse momento é o que parece é o Botafogo, assim. Quem parece mais com o Margarão. E é o time que tem menos jogos em casa, né? É... Todo mundo tem três jogos em casa. O Flamengo tem quatro. E o Botafogo faz apenas dois jogos em casa. Embora a tabela do Botafogo não seja assim horrível, não. E há alguns pontos interessantes. Exatamente. É o que eu falei no programa passado. A tabela do Botafogo é ruim. Não é ruim. A tabela do Botafogo é boa. O problema é o Botafogo. É. Se a gente bota essa tabela aí pra qualquer outro time a gente ia dizer que era boa. Mas como é o Botafogo a gente fica meio com medo, né? Mas tem um... Ó, o Galo tem uns jogos interessantes, né? Tem dois confrontos diretos. Vai jogar contra o Goiás. Assim, a gente sabe que o Atlético Mineiro empatou recentemente com o América Mineiro, né? Assim, foi um tropeço daqueles. Mas se vence o Goiás vai, assim, valendo pra cima do Grêmio nesse duelo. E depois enfrentar o Flamengo, né? O Maracanã que tem uma rivalidade também muito grande entre as duas... Os dois clubes. Então, o Galo também, assim... Acho que é o menos favorito dentre esses cinco aí, né? Acho que... Aí é que tá, né? Aí é onde entra. Porque aí é o sexto colocado, né? Na prática, pro Botafogo, assim... Ser quinto ou sexto desse momento da Libertadores vai ser um prejuízo grande. Não ganhar a vaga direta. Mas poderia ser mais agravante que a distância dele pro Atlético Paranaense que é o sétimo que aí é nem ir pra Libertadores que hoje tá com 50. É isso? O Atlético Paranaense? Acho que é isso, né? É. 50, 50, 50. Isso. Então, assim, faltando cinco rodadas acho muito difícil mesmo o Botafogo fazendo muito esforço que o Atlético Paranaense ultrapasse ele. Então, eu acho que ele vai pra Libertadores. Há dúvida agora que para e tudo indica que ele vai entrar ali talvez e aí eu acho que o Atlético Mineiro talvez seja o menos o menos provável, né? Ele e o Bragantino. A única coisa que eu não quero a única coisa que eu não quero aí nessa briga é que o Atlético Mineiro chegue na última rodada por dentro de ser campeão. Porque a última rodada ali é na Fonte Nova. Eu acho que tu precisa a torcida do Bahia precisa que o Atlético Mineiro tenha a situação dele definida na última rodada. Totalmente definida. Porque assim, não pode ter que o Atlético Mineiro chegar aprisando de vaga de fase de grupos. Porque aí também já se torna mais difícil. Já seria bom o Atlético Mineiro ou dentro da fase de grupos ou já garantido na prévia. Se ele cair em rendimento não ficar disputando com o Atlético Paranaense, né? Essa última vaga de Libertadores também. É o Atlético que perdeu no Curitiba em casa empatou com o América Mineiro na roda da passada. Seriam cinco pontos aí que o deixariam com os mesmos 59 pontos aí de Botafogo, Grêmio e Palmeiras. E o Atlético é o mais improvável, né? Quer dizer, talvez junto com o Botafogo, né? No contexto de hoje. Mas nos perseguidores o Atlético é o mais improvável. Mas quem é o mais improvável? O Flamengo depois do 3x0 no Palmeiras e com essa tabela maravilhosa, né? Os jogos fora de casa é com o São Paulo de férias e o América Mineiro que eu acho que vai ser no interior de Minas, né? Então deve ser muito flamenguista. Então é um jogo praticamente em casa para o Flamengo. Também se ele conseguir vencer eu acho que o que vai depender muito da situação do Flamengo não sei se vocês concordam é o jogo atrasado contra o Bragantino porque se ele vencer eu acho que ele vira o principal time aí para ser campeão. Se o Bragantino vence vira o principal também, né? É, sim. É complicado porque está muito equilibrado por mais que alguém consiga abrir uma vantagem de 3 na liderança vamos imaginar aqui uma possibilidade o Grêmio vence do Corinthians sei lá o Palmeiras perde ou empata com o Inter o Flamengo fica no empate com o Fluminense e o Bragantino empata com o Botafogo aí abre só dois pontos de vantagem eu não acho que define ainda o campeonato assim de nem Bragantino e nem Flamengo se vencesse mas não é definir mas assim um time que tem mais condições mentais de elenco de tabela para ser o campeão não é assim Palmeiras e Flamengo sempre vão ser o time que a gente sempre considera o maior potencial porque tem os melhores jogadores né o Tite a minha melhor tabela é do Palmeiras é a melhor tabela do Palmeiras a minha melhor tabela é do Palmeiras a gente já tinha comentado isso antes é uma tabela que você vê nove pontos aí tranquilo e aí tem um detalhe que é interessante o Fluminense para enfrentar o Flamengo é diferente do Fluminense quando enfrenta o Palmeiras porque é um clássico né e o Diniz até chegou a falar que vai tentar honrar o máximo até o final do campeonato o foco maior claro que é depender do contexto não sei se ele porque por exemplo o Fluminense sabe que nessa briga tem dois rivais dele na disputa o Botafogo e o Flamengo né eu não sei o quanto para o Fluminense assim de uma certa maneira é um incômodo porque ele ganhou o principal título nessa temporada né que é a Libertadores ver um outro carioca meio que também ganhando o Botafogo por toda a história se a história do Fluminense de ganhar a primeira Libertadores já tinha sido meio que exclusivo assim para o Fluminense né o Botafogo ofuscar isso não sei se o Fluminense vai fazer tanta questão assim de buscar vencer o Palmeiras mas é uma eu vejo que é diferente a postura do Fluminense é muito diferente até pelo momento que vai enfrentar porque assim o Flamengo pega o Fluminense agora Palmeiras e o Grêmio vão pegar o Fluminense na reta final do campeonato que é um Fluminense que já vai estar muito mais com a cabeça no Mundial sabe já pode estar até sei lá tem alguém que está meio com risco de lesão não vai colocar o cara já vou segurar o cara para levar para o Mundial sabe tem isso também o momento do jogo também acaba influenciando bastante isso aí sem dúvida e nem obrigatoriamente porque o Fluminense vai fazer sei lá igual o Grêmio esqueci o ano que o Grêmio pegou foi 2009 né que era o Inter disputando com o Flamengo Grêmio e Flamengo no último jogo o Grêmio mandou um mistão com o Sub-20 nem acho que seria nem acho que precisaria o Fluminense exatamente fazer isso sabe mas mesmo sem isso você já sabe que o jogo é diferente um clássico ele é sempre diferente não tem para correr e tem um fator Fortaleza que eu estava olhando aí o Fortaleza é o único clube que está inserido em três jogos dessa turma ele enfrenta em casa acho que é primeiramente o Botafogo que é um jogo atrasado logo na sequência enfrenta o Palmeiras e depois joga fora de casa contra o Bragantino são três rodadas seguidas ali que o Fortaleza a depender do que ele consiga contra essas equipes já perdeu para o Flamengo o Grêmio chegou a empatar quando veio para cá e perdeu também para o Atlético Mineiro então o Fortaleza também pode meio que ser o fiel da balança para algumas situações e o Grêmio vocês confiam no Grêmio ou vai depender muito do Soares ter condições de jogar todos os jogos a Bela Boa também até fez um levantamento do Soares no segundo turno ele só não participou de gol ou assistência em dois jogos então em todo jogo ele ou deixa gol ou deixa assistência eu não tinha visto o Fluminense também está ali eu não tinha visto então pega Palmeiras Palmeiras, Grêmio e Flamengo então o Fluminense também está muito envolvido com o título do Brasileiro mas assim o Helga até que o Diniz falou ontem que ele ia jogar sério até porque ele sabe que os jogos são importantes para outras equipes que ele não quer que acabe ocorrendo uma injustiça no campeonato ou algo nesse sentido por causa disso mas assim na prática na prática a gente sabe que não tem como ser a mesma coisa essa última rodada ela acontece e o Mundial começa quando o Mioca sabe? não sei mas deve ser ali para fevereiro março geralmente está sendo assim não sei o que você confesso que 12 de dezembro 12 de dezembro segundo o gol vai ser já em dezembro então pronto você é 12 de dezembro entrando logo após porque termina dia 6 o campeonato brasileiro né então vai ser já vai dar nem uma semana pô vai ser aonde isso? vai ser no Uruguai esse negócio? não Arábia Saudita é porque o jogo começa dia 12 mas o Fluminense só deve entrar em casa ah tá tá tem aquele jogo é oceania contra o Fitrião é então usar esse jogo aí o jogo da despedida contra o Grêmio eles pedirem o jogo do abraço antes da ilha para o Mundial é mais pouco provável que o Diniz use o Cano use o Marcelo não é assim os caras não vão jogar a Vera nem a pau se tiver alguém com um CK mais ou menos alto ali é não fora que tipo assim tomou o gol do Grêmio assim 20 minutos galera não vamos não deixa aí do jeito que está deixa perder mesmo é é pô porque quero não não é e aí isso não é imagina essa conversa do é mas é mas é porque assim honestamente falando eu acho que o Fluminense se ele também não tivesse nem ir para o campeonato a partir de agora zero problema zero problema a responsabilidade são dos clubes que estão disputando se o Fluminense quiser largar o campeonato ok ok não faz não tem essa assim o Diniz diz que quer honrar beleza então vai lá jogue tudo e é um detalhe importante o Fluminense também passa longe fez muitos jogos ruins não à toa o Fluminense é o terceiro pior visitante desse campeonato é um time muito ruim jogando fora de casa então nesse nesse duelo que ele vai ter contra o Palmeiras aí se perder de goleada por exemplo perder de 2 a 0 sem mostrar nenhuma reação é o Fluminense do que para o brasileiro então é a entregada que a gente fala às vezes parece que o Fluminense assim se jogar sério é certeza que vai ganhar só perde por causa disso não né pode obviamente facilitar um pouco mas continua sendo uma equipe que está meio de tabela mais ou menos no campeonato é porque no final do campeonato Arthur tudo se torna mais potencializado um erro de arbitragem no final do campeonato ele é muito mais potencializado do que qualquer outro olha que coisa até foi o Davi que colocou aqui no chat o erro do jogo Corinthians e Grêmio não está colocando o Grêmio na liderança do campeonato aquele erro do pênalti absurdo do Iro Alberto estaria colocando hoje o Grêmio com tranquilidade e aí é claro será que se tivesse ganhado aqueles dois pontos ele nem sabe o que aconteceria era um pênalti tinha um castro do outro lado assim mas o Luan ia cobrar o Luan que tinha entrado é o Luan ia cobrar segundo o Renato não sei se ele também fez uma média ali mas não dá pra gente também fazer o efeito cascata o efeito borboleta da coisa imaginando porque será que o Grêmio não teria jogado mais relaxado em um jogo em que ele ganhou como o jogo de hoje por exemplo então é é muito difícil imaginar o que é que seria mas que houve um erro de arbitragem que poderia ter custado dois pontos aí pro Grêmio e a liderança do campeonato poderia ser é uma outra forma de analisar então eu vejo que nesse cenário o Fluminense aí é uma equipe que pode realmente fazer jogos complicados acho que contra o Flamengo vai fazer um jogo complicado mas o momento do Flamengo é muito bom também o Cebolinha tá jogando muito é o Davi aqui lembrou o que o Arthur já disse né do Soares que o Renato Gaúcho confirmou né só jogou hoje porque a partida não foi no Engenhão quem é o torcedor do Botafogo tem que ter mais raiva do Cristiano Ronaldo que ligou pro Luiz Castro ou pro RBD que marcou um show no dia de um jogo decisivo no Engenhão eu acho que o Cristiano Ronaldo tem uma parcela maior porque tirou o treinador né velho é de lascar e aí a gente tá vendo vai lá vai lá Pedro depois eu comento tá vendo aí na tela que a diferença hoje do primeiro pro quinto lugar que é de três pontos né a menor diferença já registrada na 33ª rodada a gente nunca teve na verdade empatado com 2011 né em 2011 a gente tinha um cenário bem semelhante foi qual ano foi o Corinthians foi o Corinthians campeão tinha o Corinthians Vasco Fluminense vou até botar aqui na tela também a classificação de 2011 pra gente comparar na 33ª rodada a gente tinha o Corinthians na liberança empatado com o Vasco e aqui o Fluminense Botafogo e Flamengo Flamengo era o quinto colocado e tava aí a três pontos do Corinthians o Corinthians acabou sendo campeão esse ano ó o Botafogo ali na briga pô, era quatro carinhadas não, não não no Botafogo e naquela rodada bota de novo ali na 33ª tinha quatro cariocas entre os cinco primeiros algo até difícil imaginar né sim mas naquela época o futebol carioca era o Botafogo do Sidor acho que era já é porque acho que não sei se foi em 2011 que ele já chegou sei que em 2013 ele tava que eu até peguei uma tweetada minha de 10 anos atrás agora eu acho que não era não porque se esse Botafogo terminou em oitavo e lembro que o de Sidor foi pra Libertadores foi em 2013 em 2013 eu lembro em 2013 cara é tão surreal a situação do Botafogo não é que ele tá a três pontos só de ele já tá empatado mas ele tá a três pontos de sair do G4 porque assim uma Libertadores fase de grupo assim poderia consolar mas nem isso hoje é garantido é dramático a situação do Botafogo eu ia até eu ia até dizer assim que assim ponto um ponto assim que é surreal desse Botafogo é que ele já enfrentou no segundo turno das equipes que estão concorrendo com ele quase todas só falta o Red Bull Bragantino que ele vai pegar domingo agora e ele perdeu todos esses confrontos perdeu pro Grêmio perdeu pro Palmeiras perdeu pro Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro ou seja o que a gente falava lá do Corinthians de 2017 teve um segundo turno Claudio Cante mas quando chegou na decisão contra o Palmeiras venceu é o que o Botafogo não fez nesse segundo turno quando teve qualquer decisão com a equipe que tava disputando com ele ele perdeu e eu tava até olhando aqui foi o único time que perdeu pra todos esses quatro no retorno eu vi talvez tenham mais assim mas eu vi que por exemplo o Coritiba que é o vice-lanterna ele enfrentou também já essas quatro equipes no retorno ele ganhou do Atlético Mineiro o Botafogo perdeu pros quatro e aí assim eu ia até perguntar o que vocês acham se com o resultado de hoje se o 3x0 do Flamengo se torna um resultado ruim pro Botafogo porque aumenta a chance dele sair do G4 e aumenta a chance de você ter um rival campeão porque o Flamengo entrou 100% na briga mas aí eu acho que pra essa rodada especificamente eu entendo o que você tá dizendo porque aí agora depois dessa derrota de hoje nessa quinta-feira é, eu tô falando de hoje porque ontem o torcedor do Botafogo ainda acreditava vamos ganhar amanhã vai ser bom é porque assim eu acho que pro torcedor do Botafogo perder a liderança seria ruim tudo bem aí tem um contexto ali que a derrota do Bragantino e a derrota porque se fosse um empate talvez fosse até o melhor dos resultados pro torcedor do Botafogo mas aí tudo bem desde que você já sabia que você não perderia a liderança o contexto da partida hoje é tipo assim caramba vamos abrir agora a margem né porque o Botafogo se tivesse confirmado a vitória hoje ele saberia que ele já estaria na 34ª rodada porque dando uma rodada errada ele ainda continuaria na frente ele tinha essa vantagem de número de vitórias perante aos adversários então esse contexto da derrota agora o torcedor do Botafogo que tá indignado a torcida lá gritou o time sem vergonha não é assim claro que é por conta do título que tá escapando pelas mãos mas aí quando o cara for começar a observar velho vamos talvez ficar fora da liberdade então a vitória do Flamengo ela tá sendo lembrada agora muito mais pelo contexto da Libertadores mas a raiva do cara nesse momento é por conta do título ele não tá mais assim beleza ele não vai mais contentar com a ah vamos terminar em segundo terceiro sabe eu acho que nesse momento a raiva é pelo título não tem como assim e assim eu tô virar essa chave pra pra chegar naquela sensação de aceitei que perdeu o título agora eu quero o G4 não pode ter essa aceitação qual foi aquele ano do Palmeiras que o Flamengo foi campeão Pedro foi o do que foi do Petsch 2009 né naquele ano o Palmeiras também dizendo eu acho que o Palmeiras terminou em quinto naquele ano de 2009 2009 eu acho que eu acho que ele foi o quinto colocado ó quinto colocado ele pegou também a pré naquele ano naquela 2009 era pré eu acho que não tinha nome naquele ano né não aí eu acho acho que só ia até o G4 né só ia até o G4 eu acho mas eu acho que o Palmeiras acabou indo porque alguém aí foi campeão de alguma coisa se eu não me engano acho que alguém o Inter deve ter sido campeão da Libertadores não em 2009 acho que foi isso enfim ele pegou uma fase do Mazem acho que não 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 mas não 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 aquilo foi em 2010 o Palmeiras não foi para a Libertadores em 2010 não sei deixa eu contar não não foi não no Brasil foram Corinthians, Flamengo, Inter, São Paulo e Cruzeiro ah o Corinthians foi a Corinthians e Inter a final da Copa do Brasil ah o Corinthians ganhou mas é esse caso aí foi o que aconteceu né claro nesse ano aí tinha menos vagas o Palmeiras caiu para quinto colocado e ficou sem Libertadores então eu lembro demais desse ano aí foi o ano até que a menor pontuação de um campeão né foi o Flamengo 67 e o Botafogo assim só que assim depois o cara veio com esse discurso Arthur que você falou é porque o Palmeiras desandou assim faltava ainda muita rodada o Botafogo está desandando agora já tem um tempo mas o Palmeiras eu lembro que ele realmente entrou numa crise profunda e aí depois a galera pô vamos pegar uma garantia Libertadores e nem assim conseguiram né terminaram com 62 aí para de fora não mas eu concordo com você assim diante da vantagem que o Botafogo abriu nem cabe ter essa vou chamar de frieza tá de tipo aceitar que perdeu o título e que o objetivo agora é outro realmente não cabe não cabe não tem como é quando levar o X eu diria porque vamos lá vamos combinar beleza o cara tá indignado mas ele sabe que na próxima rodada ele vai acompanhar o jogo com raiva se o time faz o gol ele tá lá comemorando vibrando e vai mandar todo mundo se calar e chupa não sei o que e tal não vai com certeza vai mas eu acho que ele vai assim eu não vejo por exemplo assim se ele só leva o X vamos supor que ele perca agora nessa próxima rodada o Botafogo caia já era aquele cenário que Pedro comentou que ele vai pra quarto não eu tô dizendo pra nem ficar em segundo ele cair mesmo na tabela mas eu não acho que ninguém na outra rodada vai entrar por mais que esteja decepcionado comemorando o gol vamos garantir o G4 não todo mundo vai dizer não estamos vivos andando a briga pelo título eu acho que não a vantagem que o Botafogo abriu e o fato de você estar tão próximo no final acho que não vai dar tempo de caso aconteça você assimilar que o título já era e que o objetivo agora é outro eu acho que não vai acontecer isso eu acho que em termos da torcida o que vai acontecer é talvez até a torcida meio que largue na crítica do tipo ah foda-se também não foi campeão agora pode ser sexto mesmo nessa merda eu acho que pode acontecer algo assim na verdade o cara tá com tanta raiva que ele diz assim não merece mesmo não é exato exatamente o cara vai começar abraçar o Atlético Paranaense a torcida tá puta também lá demais 2009 inclusive foi um ano de até a gente pode até virar de assunto também foi um ano de alta pontuação lá embaixo 45 também caiu então tem esses semelhantes né dos dois campeonatos foi parecido aliás 2009 com 2023 um paulista foi campeão na Copa do Brasil né que ficou no meio da tabela podemos ter um gaúcho em 2009 teve um assim o que fez 2009 a pontuação disparar também foi esse Fluminense e foi a reta final do Fluminense essa reta final do Fluminense aí foi algo muito absurdo assim muito absurdo mesmo venceu sei lá 12 partidos venceu 10 algo assim foi o do Cuca né que celebrou foi esse time foi eles até foram vice campeões da Sul-Americana o Fluminense de Fred enfim o time de guerreiros o time de guerreiros é exatamente foi esse 2009 foi o começo da montagem vamos dizer assim do time que depois foi bicampeão brasileiro começou mais ou menos aí o time ser montado vamos dizer assim esse ano a gente também tem a possibilidade de um time fora da região do Sul-Deste ser campeão o último foi o Atlético foi isso em 2001 Atlético Mineiro foi em 2021 ah da região do Sul-Deste 2001 né 2001 verdade e aí a gente esse que é de tismo é o Grêmio o Grêmio não ganha há 27 anos o último título foi em 96 o Botafogo que no caso se ainda for campeão até mais tempo que é desde 95 já são 28 anos e aí você tem o Red Bull Bragantino que pode ser campeão inédito já foi até vice-campeão brasileiro você tem o Flamengo e o Palmeiras que são o Flamengo tentando buscar o oitavo título não esqueçam disso não confundam 87 é uma Copa União é uma Copa Nacional mas não foi campeão brasileiro e aí quem quiser contestar que vai se rasgar em algum canto e e tem o Palmeiras né que é o maior campeão pode chegar ao 12º título e aí aumentar mais a sua soberania de brasileiros mas é isso o Botafogo tem até o parece que é o é o final né porque se perder o Bragantino vai ser ultrapassado já é certeza pelo menos pelo Bragantino então vai decidir sua vida no final de semana é domingo é? domingo 4 da tarde eu vou para o jogo tu vai para o jogo? comprei comprei ingresso vou para lá é um grande jogo vamos ver quem foi quem foi foi Cláudio? não Cláudio não foi quem foi para o jogo agora o jogo do Botafogo recentemente foi Clíman foi Clíman Clíman vamos ver Clíman foi o primeiro torcedor de Santa Cruz a causar isso não não peraí o que a gente vai causar a energia essa energia aí é do Botafogo o Santa Cruz não tem nada a ver com isso o time abre 3x0 ele leva 4x3 a culpa é de Clíman porra aí é foda tá aí um time para o torcedor do Santa adotar né agora que torcedor do Botafogo para manter aí o sentimento já basta porque eu sopro com o Santa tu vai arrumar outro para sofrer só para arrumar outro time tem que ser o Real Madrid é o amor de Deus minha sorte do dia hoje é não torcer para o Botafogo nem para o Bahia a minha sorte do dia hoje é essa mas essa dividida aí por mais que o sofrimento aqui no Bahia seja grande a briga para não cair eu prefiro nesse momento estar na pele do Bahia nada se compara nada se compara não, claro eu até estava falando aqui em off para vocês que eu vi um torcedor do Curitiba o cara está indignado com o Curitiba disse que o time é uma merda não sei o que jogando culpa em todo mundo mas graças a Deus eu não sou torcedor do Botafogo cara um torcedor do Botafogo ler um negócio desse deve ser difícil demais na verdade o torcedor do Botafogo nesse exato momento o cara está fazendo qualquer outra coisa qualquer outra coisa a lamentação a lamentação da oportunidade perdida muitas vezes ela é pior da oportunidade perdida da esperança criada é muito pior do que de uma vergonha total isso aí é muito muito realidade eu falei teve um programa aqui logo depois que o Fortaleza perdeu o título falei assim o Santa Cruz já passou por várias vergonhas na sua história mas se você falar com o torcedor do Santa Cruz o jogo que ele mais sofreu muitos vão citar não todos talvez não seja o jogo mais citado provavelmente não vai ser mas um dos jogos de maiores sofrimentos é o Santa perdendo aquele mata-mata da Sul-Americana para o Independiente Medellín em casa depois de abrir 3x0 ele leva um gol no finalzinho e é eliminado muita gente vai citar aquele jogo que é ser longe vocês aí ter essa vergonha da história do Santa Cruz pelo amor de Deus mas é um jogo que se deu esperança mas é uma das dores e geralmente dor acontece muito em contexto onde você viu a mudança ali de chave na sua frente assim sabe a tal batalha dos aflitos por exemplo um detalhe um detalhezinho fez a diferença aí fica batelando o Grêmio é uma equipe que dispensa apresentações campeão de libertadores campeão brasileiro campeão de Copa do Brasil vários títulos e tal campeão mundial na história dos caras assim e não é nem o título daquela série B é o acesso daquela série B assim o título ele veio por consequência né e assim acabou dando certo mas a batalha dos aflitos vai ser lembrada eternamente pelos gremistas por conta do contexto que foi aquele jogo e era né para uma equipe que era favorito favorito a subir e quase deixou escapar mas conseguiu bom estou de volta aqui vocês vão achar que eu estou de sacanagem porque a gente entrou no assunto de Santa Cruz e minha internet caiu mas enfim já estou aqui para a gente vamos aliviar um pouco as piadas com Santa Cruz vamos aliviar tanto é um time de série A claramente todo o programa aqui de Real X e série A ele aparece um time de série A um time de série A está aprovado é parâmetro agora Santa Cruz mas vamos vocês querem falar mais alguma coisa nessa parte de cima ou podemos virar a chave para o Bahia eu ia só comentar que em relação a briga por Libertadores eu acho que está muito bem consolidado os seis ali o Atlético Paranaense é o que tem chance mas ao mesmo tempo a equipe está oscilando bastante caindo de rendimento eu tenho até acompanhado alguns torcedores o pessoal está bem desfalco bem da vida lá exatamente vários desfalcos jogadores saindo por lesão perdendo nesse último jogo teve mais um que já tinha perdido o Vitor Roque o Pablo aí o Romulo que entrou também se lesionou no primeiro tempo então assim vem sofrendo com essas questões físicas e é um ano bem ruim também do Atlético depois de você ter uma final do Libertadores do ano passado você tem um ano aí em que o Atlético é eliminado na Libertadores para o Bolívar no Campeonato Brasileiro a maior probabilidade dele não garantir vaga na Libertadores do ano que vem então é um ano bem ruim mas isso também mostra muito o patamar do Atlético Paranaense de fato é decepcionante para o Atlético Paranaense porque o Atlético Paranaense nos últimos anos aumentou muito seu sarrafo mas olha o que é o lamentado do Atlético Paranaense é ser sétimo colocado e ainda matematicamente com possibilidade mas realmente o futebol do Atlético esse ano vai muito mais na base da frustração do que propriamente um time horroroso já teve anos que o Atlético Paranaense voando mesmo que ganhou a Sul-Americana da última vez era um time bem meia-voca ali e teve que garantir pegou a flertar com risco de queda é isso garantir a permanência ali mas é isso acho que ele vai tentar garantir a sétima vaga a sétima colocação para garantir a vaga na Copa do Brasil do próximo ano favorito para isso eu ia dizer que do G6 eu acho que a gente está bem sacramentado mas essa briga para o G4 também vai ser muito boa além da briga pelo título obviamente eu acho que essa briga pelo G4 vai ser e assim ela vai ser muito pegada porque é surreal você imaginar que duas dessas seis equipes vão para para uma pré-libertadores talvez o Atlético Mineiro seja quem a gente achasse mais aceitável por ter começado o campeonato oscilando e tudo mais ou um Red Bull Bragantino pelo tamanho de clube mas assim depois que chega nessa situação aí ninguém vai aceitar não pegar o G4 eu acho que a disputa vai ser bem interessante é isso está está acirrado eu acho que está mais para Botafogo e Atlético Mineiro o Atlético perde muito ponto besta e eu acho que vai acabar fazendo falta nessa reta final mas vamos falar do Bahia também pode pegar um gancho depois daquelas declarações dele não sei também pode acontecer alguma coisa ali mas vamos vir a chave Pedro falar do Bahia que hoje perdeu 3x0 é um jogo que em casa contra um time ali estava ali na parte de baixo da tabela também uma derrota que não poderia acontecer não estava na conta o Bahia não só perdeu como não pontuar como foi na noite de hoje lá na Arena Ponte Nova espero que você faça um resumo do jogo teve a expulsão do Camilo Cândido teve o pênalti lá que o Davidson abriu o placar foi isso mesmo que aconteceu isso acabou condicionando toda a partida enfim faça sua análise aí de Bahia 0 Cuiabá 3 ainda foi o terceiro Cuiabá não foi? derrota dura aí para o Bahia no jogo em casa que não poderia ter tropeçado e para completar a rodada também não foi amiga é isso né a gente vinha falando aqui nos últimos programas né Fábio que esse era um jogo que o Bahia precisava vencer por mais que todo mundo soubesse que o Cuiabá é um adversário difícil um time chato jogando especialmente jogando fora de casa ninguém achava que seria um jogo fácil mas na situação em que o Bahia se encontra hoje na tabela esse jogo contra o Cuiabá em casa era um jogo que o Bahia precisava vencer né o Bahia tem uma sequência de dois jogos esse foi o primeiro dois jogos em casa né e esse foi o primeiro dessa sequência e a gente comentava que era extremamente importante que o Bahia fizesse pelo menos quatro pontos nesses dois jogos não que fosse o cenário ideal óbvio que o Bahia precisa vencer o ideal mesmo seria vencer os dois óbvio mas era muito importante sair dessa sequência com um mínimo quatro pontos e essa possibilidade ela já vai por água abaixo no jogo que era o mais acessível dos dois ao meu ver é embora o Atlético Paranaense também não viva um grande momento jogando fora de casa e tal mas aí quando a gente fazia conta de quatro pontos era três pontos ali contra o Cuiabá até porque encostaria no Cuiabá e era um jogo que podia colocar o Bahia com uma tranquilidade maior com mais um adversário ali na briga e um ponto contra o Atlético Paranaense e acaba que no primeiro desafio desses dois o Bahia toma um sacode gigante do Cuiabá primeira vez na história do Bahia inclusive que o Bahia perde para um time do Centro-Oeste em casa por três gols de diferença ou mais além do resultado trágico em termos de tabela ainda tem esse fator histórico e um jogo que começou muito ruim desde o início até antes da expulsão de Cândido e obviamente vou falar desse lance daqui a pouco mas o Bahia entrou muito mal no jogo e eu vou até lembrar aqui mais uma vez aquelas partidas contra o Inter e contra o Fortaleza que a gente comentou aqui no programa Minhoca inclusive falou muito bem disso que você via o Bahia lutando não foram jogos fáceis o Bahia não voou em nenhum dos dois jogos mas não faltou garra não faltou vontade de vencer e mais do que isso o Bahia conseguiu disputar o Bahia disputou bem tanto é que acabou vencendo os dois jogos e isso meio que se perdeu né porque o Bahia já vai para uma sequência de alguns jogos vou até puxar aqui o dashboard para ele me ajudar mas já são aí alguns jogos em que o único triunfo foi aquele contra o Fluminense um time reserva de Fluminense cinco jogos já né com quatro derrotas e um triunfo sendo que foi um triunfo em que o Bahia encarou um adversário que estava com outro foco um adversário com o time C não dava nem para dizer que era um time B e o Bahia teve muita dificuldade venceu para uma zero com muita dificuldade nessa partida e em termos de desempenho desses cinco jogos eu acho que o único que dá para salvar é o contra o Grêmio em que o triunfo não veio o Bahia acabou perdendo o jogo mas deixou ali alguma boa impressão né em termos de desempenho e aí quando você junta os resultados ruins com só o desempenho ruim não precisa nem juntar os resultados só o desempenho ruim ele já dá uma mostra ali de que a situação não está boa né embora claro nesse momento do campeonato seja muito mais importante você ganhar a ponto do que você desempenhar um bom futebol mas ainda assim o mau desempenho ele ele acende sinal de alerta muito em relação aos próximos jogos ao que está por vir né e o Bahia desses últimos cinco jogos é um Bahia que vai ser rebaixado o Bahia não pode ser o time que foi nesses cinco últimos jogos porque se for vai ser rebaixado o Bahia hoje tem uma situação de tabela muito complicada tem 37 pontos não está na zona de rebaixamento mas se a gente puxar aqui a classificação por aproveitamento o Bahia está na zona o Bahia tem um dos quatro piores aproveitamentos do campeonato principalmente isso porque o Cruzeiro e o Vasco tem jogos a menos o Cruzeiro tem dois jogos a menos e o Vasco tem um jogo a menos embora obviamente um desses jogos seja justamente o confronto direto aí entre Cruzeiro e Vasco então é uma situação de tabela extremamente complicada e aí eu vou até puxar aqui a classificação por pontos agora também porque o que é que me preocupa o Vasco e o Cruzeiro tem esses jogos aí em que pelo menos um dos dois vai pontuar talvez os dois no empate que colocaria o Bahia na zona de abaixamento se o jogo estivesse ocorrendo na data correta o Cruzeiro ainda com um jogo a menos que é contra o Fortaleza fora de casa em verdade que é um jogo difícil o Bahia pode entrar na zona poderia estar na zona se não fosse esses jogos atrasados e mais do que isso poderia estar na zona a uma distância chata do primeiro time fora da zona porque os times estão pontuando o Santos ganhou hoje o Corinthians ali de pontinho em pontinho de vez em quando ganha uma e vai se distanciando então o Bahia nesse momento é o time a ser perseguido e mais do que isso é um forte candidato um seríssimo candidato a entrar na zona nas próximas rodadas mais uma final no domingo e dessa vez com um agravante um momento muito ruim para o Bahia a gente falava que esse jogo contra o Cuiabá era uma final o time parece não ter entrado em campo com esse pensamento e eu vou voltar eu acabei fugindo do jogo eu vou voltar ele já já mas eu acho que o próximo jogo ele tem um cenário ainda mais complicado porque é novamente uma final numa situação ainda mais difícil em termos de tabela e com o clima já muito pior uma relação ali de torcida com o time já muito mais abalada depois desse 3x0 contra o Cuiabá voltando ao jogo você não ouve o Pedro depois do jogo eu vi as imagens não peguei só ali de torcida eu não vi eu soube por alto eu não vou nem entrar em detalhes porque eu não sei exatamente o que foi que ocorreu eu já tinha saído do estádio não acompanhei em loco mas eu soube que teve alguma coisa que não sei se era Rogério que estava querendo falar com a torcida não sei direito o que foi que houve ainda e aí já entrei rápido aqui no programa acabei não acompanhando mas soube que houve de fato alguma situação dessa assim entre time ali dentro de campo e torcida se o pessoal souber aí no chat inclusive pode até falar um pouco mais e o Bahia entrou em campo muito mal hoje o lance decisivo o pênalti cometido e vou entrar nesse lance já já ele aconteceu deu 19 minutos mas até aquele momento ali o Cuiabá era muito mais time que o Bahia dentro do jogo o Bahia não fazia uma boa partida longe disso por mais que o Cuiabá não tenha criado tantas oportunidades nesse meio tempo o Bahia até chegou no ataque nesse meio tempo mas o Cuiabá tinha muito mais domínio do jogo o Bahia tinha muita dificuldade de ficar com a bola tinha muita dificuldade de chegar ao campo de ataque de passar do meio de campo o Cuiabá então já se desenhava ali um cenário muito ruim nos minutos iniciais mas o Cuiabá teve chance com o Davidson naquele lance que estava impedido logo no início do jogo o Marcos Felipe defendeu depois teve uma jogadazinha com o Clayson também não foram assim lances absurdamente perigosos o primeiro até foi mas estava impedido mas o Cuiabá tinha muito o domínio do jogo o Bahia chegou a assustar com a cerveja de fora da área teve um escanteio também e o Calde quase alcança mas a torcida já tinha entendido que até aquele momento ali Cuiabá era muito mais time e existia um temor obviamente do gol o gol do que vai aparecer está muito mais próximo do que o gol do Bahia e aí aquele lance ali aos 19 que põe tudo a perder né uma atrapalhada gigante de Camilo Cândido ele falha primeiro ao cortar a bola não a bola que estava nas mãos de Marcos Felipe e ele já falha desde ali e depois acaba defendendo virou goleiro e quando o cara tira a bola com a mão não tem o que se questionar né ele tira o gol com a mão e aí a expulsão e pênalti e sinceramente assim uma decisão extremamente infeliz de Cândido porque vai lá se a gente estivesse já com um gol zero a zero 40 minutos segundo o tempo e a bola está entrando e um jogador tira a bola com a mão até entende né porque no final do jogo já é melhor tentar defender um pênalti mas com 20 minutos de jogo o Bahia ainda tinha 70 minutos mais acréscimos 80 quase um jogo inteiro pela frente você sair atrás do placar com um a zero mas com 11 jogadores 11 contra 11 né é um cenário muito melhor do que você ter um pênalti contra seu time e vai atuar o restante da partida toda com o jogador a menos ah mas o goleiro podia defender e o jogo ia continuar 0 a 0 e o Bahia com o jogador a menos então é uma decisão completamente equivocada assim de Cândido no tipo de decisão assim que chateia que não dá pra entender assim ele colocou o jogo a perder ali naquele lance acabou sendo um lance decisivo o cenário já não era bom isso é muito importante que se diga tá o cenário já não era bom o Cuiabá já era melhor em campo mas obviamente que o lance daqueles complica ainda mais e pra mim foi de fato o lance que definiu o jogo eu vou até aproveitar já que você tocou nesse assunto porque de fato foi talvez o lance que mais foi determinante pro andamento da partida eu acho que tudo que você mencionou eu assino embaixo o Bahia já não tava jogando bem no começo da partida tava sendo até dominado ali no começo mas eu vejo que o Bahia muitas vezes ele comete falhas que complica totalmente o jogo aquele jogo do Goiás por exemplo a penalidade resende totalmente desnecessária então teve jogos que eu acho que entra muito mais na ideia do elenco atual do Bahia que tem já mostrou o próprio jogo contra o Goiás é um jogo onde o Bahia vai tirar forças pra revirar aquela partida mas é bom lembrar naquela partida o Bahia tomou aquela virada eu acho que psicologicamente não é um grupo tão pronto deu pra ver isso em certos momentos desse campeonato se perder aliás a gente já tinha visto com o Paiva até de maneira mais recorrente antes e eu acho que o próprio Rogério Seng que agora tem até mais derrotas do que vitória até agora não empatou uma sequer você vê que também ele já não consegue entender e talvez fazer os jogadores estarem tão focados assim porque esse é o tipo do lance onde o cara deixa teve o lance do Vitor Hugo que também teve a expulsão e depois o Vá até corrigiu mas o Vitor Hugo foi muito burro ali naquela situação deixa o cara fazer o gol se você tem convicção que a bola bateu no braço deixa o cara fazer o gol porque ali o Vá ia interferir da mesma maneira e anular o gol o Bahia ia ficar com dois jogadores a menos naquele contexto e perder mais um jogador pro jogo contra o Atlético Paranaense então esse tipo de mentalidade assim de alguns jogadores do elenco é o que me preocupa sabe do Bahia nessa reta final eu acho que o Bahia tem condições de garantir a sua permanência a gente até falou que a tabela é boa mas às vezes como o time responde a certas situações quando sai atrás do placar nos últimos jogos o Bahia não consegue se quer empatar então toma o gol e toma o gol e tenta e tenta como foi do jogo do Grêmio do jogo passado mas não consegue muitas vezes conseguir igualar a partida e isso eu acho que é um fator que pode estar sendo determinante não sei se você pensa dessa maneira mas me parece um elenco que psicologicamente não sabe lidar muitas vezes com situações dentro de campo não à toa os dois gols que tomou o 2x0 e o 3x0 falhas e aí o Cuiabá aproveitando o contra-ataque todo aberto sem dúvida concordo plenamente cada um foram poucos os jogos em que o Bahia perdeu por falhas bobas dá para listar vários e de fato desde a era pipe sem dúvida nenhuma e tem alguns lances assim eles ficam eles ficam marcados no final do campeonato quando o time ou consegue uma reação ou acaba caindo para a segunda divisão você sempre lembra de determinados lances e especialmente esses de falha quando o resultado é na NHK no final do ano virada virada no Santos o jogo ia acabar ali uma virada esses lances de falha eles ficam muito marcados e sem dúvida nenhuma esse lance de campeonato para mim ele pode ser determinante para um rebaixamento porque era um jogo que o Bahia precisava muito vencer muito os três pontos hoje eram extremamente importantes e um lance como esse põe tudo a perder enfim aí depois daquele lance ali obviamente o time com um a menos e perder por um a zero o jogo fica muito mais complicado seria um cenário completamente diferente se o Bahia tivesse levado o gol e permanecesse com um jogador com 11 contra 11 seria um cenário completamente diferente com um empate ainda acessível embora difícil mas um empate ainda acessível e com um jogador a mais isso ficou muito difícil curiosamente o Bahia até conseguiu melhorar um pouco na partida depois do do gol não chegou assim a criar grandes oportunidades só teve uma boa oportunidade que foi aquela um chute cruzado de acervido que depois no rebote a bola ainda sobrou para a Juba e a Juba despertou chotou em cima do zagueiro aquela basicamente foi uma grande chance que o Bahia teve mas pelo menos o Bahia conseguiu chegar um pouquinho mais no campo de ataque não foi um Bahia tão dominado como foi como havia sido nos minutos iniciais esse foi um ponto assim que naquele primeiro tempo deu alguma esperança ao torcedor embora claro todos soubessem que vai conseguir tirar algum ponto naquele jogo na situação que se encontrava com o jogador a menos era era muito difícil e aí segundo tempo o primeiro lance no tempo o Cuiabá já teve um gol no lado depois ainda teve esse que você citou de Vitor Hugo e aliás eu dei graças a Deus que Vitor Hugo foi expulso naquele lance porque a expulsão dele permitia que o Vá atuasse mesmo como o Vitor Hugo não sendo expulso o Cuiabá teria uma grande oportunidade ali naquela falta e eu tinha visto que havia sido mão do jogador do Cuiabá ainda bem que ele foi expulso porque o Vá pôde atuar e a expulsão foi revista embora acho que a mão do jogador do Cuiabá ela não anula a fara de juba naquele lance vacilada que poderia ter resultado no gol do Cuiabá um pouco mais cedo e aquele lance até que deu um insidiado quando o Vá atuou e o Vitor Hugo deixou de ser expulso até que a torcida deu um insidiado tentou empurrar o time mas acabou não acontecendo e é claro quando você está perdendo por 1x0 com o jogador a mais um jogo importante você acaba também cedendo espaços e um contra-ataque ali aos 31 para mim terminou de vez a partida aquele segundo gol do Cuiabá mas o Bahia sabia que se sofresse um gol ali a partida encerrada e aí o gol de Zidro Pita jogou a padical do Bahia na partida de hoje depois no finalzinho ainda sofreu o terceiro gol para marcar de vez esse jogo como um dos mais traumáticos e uma das piores atuações do Bahia esse ano um jogo que muito além da tabela fica também marcado por uma atuação desastrosa com o Bahia e depois do jogo só para a gente ilustrar aqui teve a discussão entre torcedores e o elenco do Bahia os jogadores foram ali conversar o Pedro Alves se ele estiver na agulha para a gente colocar o Gilberto parecia mais exaltado o vídeo é da Gabriela Gomes jornalista da TV Bahia após o jogo pode soltar aí sinceramente nesse momento assim vai tomar 3x0 vai todo mundo para o vestiário vai todo mundo para o vestiário exatamente exatamente o jogador queriam ganhar o que aí sério eles achavam que ia aí os torcedores iam dizer ah não beleza então tá bom ter perdido 3x0 em casa assim não ia ganhar nada com isso é talvez a ideia é talvez a ideia é o seguinte vai ter o jogo no final de semana o jogo no domingo contra o Atlético Paranaense uma tentativa de dizer galera hoje jogamos mal não sei o que mas sem vocês domingo não tem como ter o apoio não é o momento né não é o momento conversar ninguém vai conversar no momento no outro dia que é uma coletiva amanhã 3x0 em casa não tem como entendeu assim por tudo que aconteceu no jogo não tem nem razoabilidade aí de um lado ou de outro tá todo mundo indignado jogadores também estão irritados com a situação né então aí pra gerar um problema maior poderia ainda bem que não aconteceu nada grave né mas desnecessário e responsabilidade é não desnecessário primeiro assim não precisa nem chamar o torcedor do Bahia pra ir domingo o torcedor do Bahia tá em todo jogo todo jogo o torcedor do Bahia bota mais de 30 mil pessoas já perdi as coisas assim quantos jogos o Bahia coloca 30 mil pessoas seguidamente última vez que o Bahia não colocou 30 mil pessoas foi contra o Volta Redonda então não precisa nem pedir o torcedor do Bahia vai estar lá domingo e se quer pedir pede depois tomou 3x0 do Cuiabá vai no vestiário o vestiário vai falar com o torcedor pra quem eu fui procurar o vídeo pra gente colocar aqui até vi alguns torcedores elogiando que pelo menos os jogadores eram uma cara tápla foram falar com a torcida teve uma parte da torcida do Bahia que até achou a atitude ali mas claro podia ser algo pior o Gilberto estava exaltado se alguém jogasse uma garrafa nele por exemplo poderia bastava um e saiu aí gerava eu acho assim mostra que os jogadores eles não estão alheios à situação não é aquele elenco que tá frio não tá sentindo e tudo mais só que o meu ponto é o que é que o que é que ganhar com isso sabe logo depois de acabar o jogo assim quem vai querer acabar o jogo você leva de 3x0 em casa você tá por aproveitamento dentro da zona porque o Bahia hoje ele só não tá na zona de rebaixamento porque foi adiado o jogo entre Cruzeiro e Vasco se tivesse rolado o jogo e conforme tava marcado o Bahia estaria na zona de rebaixamento podia estar até a 2 pontos a 3 pontos de sair da zona se fosse empate se fosse empate se fosse empate verdade porque se tivesse um vencedor ele ia ficar mas enfim ele ia estar empatado com a equipe que estaria na zona no caso enfim eu tinha esquecido disso que só um ia passar e o outro ia continuar ali abaixo do Bahia mas enfim diante de todo esse cenário ninguém vai terminar o jogo ali e vai sabe conversar com o jogador etc não tem não ia ter ganho nenhum ali eu acho que não cabe realmente assim o torcedor ele muitas vezes fala ah tem que aparecer alguém pra dar satisfação etc mas tem momentos que não é pra dar satisfação não sabe tem horas assim que você tem que deixar baixar o fogo mesmo acabar os anos e aí depois falar sabe é o resultado ruim pra mim o capitão da equipe o treinador vai lá fala e é uma fala que assim a galera não vai aceitar não erramos o cara não quer nem ouvir isso também o cara tipo assim não no próximo jogo a gente vai se empenhar mais é isso que o cara assim e o cara não acredita entendeu a única maneira de realmente mudar a situação é o time vencendo e é um outro detalhe importante que aí vou pegar também uma fala do Sene quando ele até mencionou aquela vitória do Goiás que o Bahia teve aquela vitória foi determinante pra aquela pausa pra data FIFA e esse jogo contra o Atlético Paranense ele é determinante porque o Bahia só vai voltar a jogar depois do domingo daqui a duas semanas que aí exatamente vai ser no jogo sábado que é fora de casa ou dentro de casa é fora contra o Corinthians né contra o Corinthians então vai vai passar duas semanas duas semanas o Bahia precisa vencer o Atlético Paranaense pra ter obviamente não entrar dentro da zona de rebaixamento acho que não tem combinação que tire ou tem 40 tem ainda tem porque o Cruzeiro tem um jogo contra o Fortaleza pode dar uma combinação que mesmo assim coloque o Bahia dentro do Z4 mas mesmo assim você tendo a vitória você vai ter as quatro rodadas agora se você não ganha a gente falou que dois pontos pro Bahia seria desastroso né porque certamente entraria dentro da zona de rebaixamento então nesse contexto tem que ser vitória exatamente o resultado da próxima do próximo domingo porque isso não acontecendo praticamente o Bahia se torna talvez até o favorito ali talvez disputando com o Cruzeiro a depender do que o Cruzeiro também consiga né e aí começa a torcida do Bahia abraçar o Vasco começa o contexto daqui a pouco a gente vai mostrar os concorrentes mas esse jogo do domingo se tornou aquela final e a final pra ganhar a final pra ganhar tal qual era o jogo do Goiás qual era o jogo do Santos o Bahia já ganhou algum desses jogos mas também perdeu algum desses jogos então a gente sabe que não dá pra confiar totalmente que o Bahia vai conquistar não esse resultado mesmo contra o Atlético Paranaense mal das pernas é né e o Bahia se colocou no final de semana e só um comentário rápido Pedro no final de semana é Vasco e América Cruzeiro e Coriquiba então a chance deles vencerem é grande se o Bahia não vencer a chance dele entrar na zona e ficar ali a dois pontos pelo menos de sair é grande então aumenta a necessidade de vitória de triunfo Cruzeiro e Curitiba é em BH ou é em Curitiba Curitiba e o jogo é sábado o jogo é primeiro aliás é o jogo que abre a rodada é o jogo que abre a rodada é o primeiro jogo onde o Bahia a torcida do Bahia tem que começar a secar porque assim obviamente rebaixamento não é só você fazer o seu às vezes a sua incompetência ainda permite que você permaneça numa primeira divisão numa segunda divisão e aí o campeonato acaba tendo esse contexto em que você também seca os adversários é talvez o principal resultado porque o Vasco e a América Mineira por exemplo que também tem na rodada esse é o que eu vejo menos possibilidade de secação entendeu pra secar o Curitiba o Curitiba joga muito mal dentro de casa também né mas entre os dois o Vasco joga contra o América em casa o Curitiba recebe o Cruzeiro apesar do Cruzeiro ser um bom visitante e o Curitiba um mau visitante eu ainda acho que talvez seja a melhor possibilidade assim pro Bahia secar o ideal seria os dois tanto o Vasco quanto o Vasco e agora nessa situação que o Vasco colocou agora você contar com o tropeço dos adversários é ainda mais fundamental né é porque se o Bahia tivesse vencido hoje poderia até mais estar mais tranquilo assim o secador podia funcionar com uma potência mais baixa agora o secador tem que ser até queimar né porque a situação tá crítica agora e no momento crítico do campeonato faltam cinco jogos você entrar numa situação dessa cinco jogos é muito complicado e a gente imaginar imaginar aquela pontuação elevada né pra quem só tem cinco jogos com 38 aliás com 37 né se a gente mantiver aquela aquela ideia de 46 pra se livrar significaria vencer 3 de 5 é chiquíssimo 3 de 5 é chatíssimo seja a tabela que fosse você ganhar 10 de 5 numa série A é complicado sempre foi complicado vai ter que fazer o dever de casa né a gente até vai fazer aquela projeção né contando com a vitória do Fluminense o jogo de hoje contra o Cuiabá e Estão Paulo e América Mineiro né é nessa nossa conta o Cuiabá já foi perdeu 3 pontos vai ter que fazer contra o Atlético Paranaense e a gente tinha alertado também né até tinha citado que o Cuiabá é a tal casca de banana que venceu 9 pô 9? não 8 8 jogos fora de casa eu acho que é o time que tem mais vitórias como visitante na série A é o talvez ele não seja o melhor visitante porque ele tem poucos empates mas certamente ele é ele era empatado na rodada passada ele está em terceiro é está igualado com o Flamengo ambos com 8 vitórias é absurdo o Cuiabá absurdo pois é o Cuiabá que já foi 21% fora de casa a gente pode entrar agora nos principais concorrentes do Bahia o resultado muito ruim foi o Santos né que assim você pode ter preocupado que o Goiás aparentemente indica que já está indo mesmo em casa o concorrente direto não conseguiu não mas assim eu entendo certo mas a derrota do Bahia fez o Goiás ainda acreditar sim tem nessa disputa entre Vasco e Cruzeiro porque quem perder de Vasco e Cruzeiro também está junto do Goiás e se der empate os dois estão junto do Goiás então eu entendo essa lógica que você mencionou realmente para o Goiás foi muito porque assim tudo para o Goiás é mais danoso do que para qualquer um o time está em 18º mas eu acho que essa derrota do Bahia eles acharam maravilhoso maravilhoso e ele pega na próxima rodada o Robin Hood que é o Atlético Mineiro que perde ponto eu acho que o Goiás é o seguinte eu acho que o Goiás está na briga ainda tem chance de permanecer na primeira divisão mas eu acho que o Bahia não precisa olhar para o Goiás porque se você preocupar com o Goiás é porque já é o Bahia quando eu respondi eu falei na ótica do Goiás certo o Goiás ele se animou com a derrota do Bahia maravilha beleza maravilha então para eles mas tem uma questão que são duas vagas ao invés de uma isso quanto mais o Goiás se aposar não é isso que eu estou dizendo pela ótica do Goiás o Bahia é um dos nossos ou Vasco ou Cruzeiro ou os dois ou exatamente Vasco e Cruzeiro então na lógica do Goiás a rodada não foi boa não foi boa mas ao mesmo tempo ainda está na disputa né assim é uma tabela difícil mas eles tem um jogo contra o Cruzeiro que é praticamente um confronto direto eles tem o América Mineiro na última rodada então é quase como eles já estão colocando seis pontos aí ficando com 41 vamos precisar fazer talvez mais quatro né porque teoricamente o ponto que eles tinham que somar deixar escapar vai ter que somar um ponto aí onde teoricamente não projeta o Grêmio Atlético Mineiro ou Fortaleza fora de casa os quatro pontos aí é difícil acho que vai ser rebaixado assim o Goiás ele tem que torcer muito pro pro corte ser baixo né assim ou pelo menos na média 43 se for mais alto vai ser muito difícil ele conseguir chegar nos 45 pontos assim tem que somar 10 pontos em 5 jogos muito 13 empatar um sabe tem que ser quase um campeão perfeito pra quem tá numa posição dessa na tabula é muito complicado por isso que eu concordo muito com o Pedro assim acho que o Bahia não tem que olhar o Goiás não concordo concordo o Goiás ter escapado pro Goiás ter escapado o ponto de corte não foi tão alto então é uma notícia boa pro Bahia aí se ele cair tinha que cair mesmo não tem pronto correr é a gente sempre toda live aqui a gente tenta ah esse time ainda tá brigando contra o rebaixamento esse já se livrou hoje Fortaleza Internacional abriram 6 pontos né da zona e o Guiás eu acho que o Mioca vai dizer que o São Paulo ainda tá preocupado o campeão o campeão o campeão ele vai dizer o Meio Ano não existe um negócio de questão o Cuiabá é outro sete não, mas são seis são não, é São Paulo Cuiabá Fortaleza Internacional essas quatro equipes estão ali é basicamente é só não zerar não zerar todos os jogos que aí pode ser que dê uma uma ziquezira aí e caia com 45 com 44 43 mas esses aí eu já não realmente aliás a gente já tinha falado semana passada que corria o risco porque tudo depende mesmo desses jogos de Vasco e Cruzeiro porque se os dois ganham já sobe pra 40 só que aí agora também a gente tem que colocar o Bahia nessa conta a gente ia projetar três pontos pro Bahia só que o Bahia vai muito mais pressionado se o Bahia não vence tá mais tranquilo ainda pra essa turma agora se vence Bahia se vence Vasco e vence Cruzeiro eles ainda vão precisar fazer um ponto dois pontos uma vitória e tal como é o caso porque eu acho que ainda o 46 bote como segurança porque eu enfim eu não vou eu só vou dormir depois de dizer acabou viu acabou o campeonato aí pode dormir então beleza agora eu posso dormir eu acho que a turma acima do Santos eu acho que a turma já foi e eu digo mais Santos e Corinthians que estão bem encaminhados aí a se livrar dessa briga também Corinthians tem por exemplo um Coritiba ainda é beleza que é a última rodada né mas assim se ele soma se a gente coloca três pontos aí nesse Corinthians já vai a 44 e esse Corinthians que dificilmente perde um jogo ele arrumar dois empates aí que pra ele é segunda-feira ele arrumar empate em qualquer jogo então é um dia normal pra ele arrumar um empate então eu acho muito difícil o Santos também se ele arruma uma vitória aí se ele ganha do São Paulo por exemplo nesse jogo agora que vai ter na Vila ele encaminha muito aí acaba eu acho que exatamente essa rodada o Bahia ter perdido sim além de tudo ele se tornou muito a mira de Vasco e Cruzeiro muito assim e não é que ele se tornou a mira ele se tornou quase que a única mira pra esses times o que criou um gap ali de quatro pontos quatro pontos nesse localidade da tabela é muita coisa quatro pontos não é um detalhe só que vamos lá eu concordo plenamente que você falou do Corinthians certo é uma segunda-feira pra ele buscar um empate com quem quer que seja pode até realmente empatar com com o Grêmio só que o Corinthians ele tem até de maneira recorrente ele joga bem o primeiro tempo segundo tempo é um desespero hoje foi um desespero sim pra segurar o empate ele ainda vai ter dois confrontos diretos contra Bahia e Vasco assim ele sabe que assim tudo bem talvez ele jogue por dois empates aí empata contra o Bahia empata contra o Vasco empate pra ele praticamente como ele tá na frente mas a partir do momento que se ele perde algum desse jogo se ele dá três pontos pra cada um ele volta de novo pra disputa imaginando que ele perde fora de casa contra o Grêmio entendeu então o risco do Corinthians mesmo eu achando que o Corinthians também não vai cair porque é o time mais é o time que tem mais luz que tudo dá certo na situação pro Corinthians o único contexto que o Corinthians volta pra essa briga é se o Corinthians perde pro Grêmio e soma no máximo um ponto eu vou até colocar assim ele perde ou pra Bahia ou pra Vasco e aí ele só faz um ponto aí nesse outro duelo sei lá empata com Bahia e perde pro Vasco ou no caso perde pro Bahia e empata com Vasco se o Corinthians fizer só um ponto faltando duas rodadas aí o Corinthians vai ter que jogar a Vera mas ainda tem uma tabela boa o Inter pode estar largando já o campeonato e o Curitiba já rebaixado então o Corinthians mesmo assim tem uma tabela muito boa não vejo também com essa possibilidade e o outro que aí o Arthur também tava citando o Santos a gente falou que muitas vezes o Santos tem uma tabela muito difícil até o final do campeonato venceu jogos importantes como Palmeiras e Flamengo e a tabela agora no contexto do Santos tá uma tabela muito boa muito boa pega o São Paulo muito tranquilo pega o Fluminense sem muito interesse e pode pegar o Fortaleza também sem muito interesse até mesmo o Atlético Paranaense a depender também então assim e fora o Botafogo aqui também tá dando ponto pra todo mundo então o contexto pro Santos também é de muita tranquilidade assim não precisa fazer tanto esforço o que na verdade talvez o Corinthians e o Santos vão tentar obter é uma vaga internacional na Sul-Americana é o interesse ainda dessas duas equipes mas contra equipes que talvez não tenham tanto interesse assim ainda no campeonato então pode ter que ir essa vitória do Santos foi muito ruim pro Bahia muito ruim essa vitória do Santos essa disputa na FUNILA três times pra uma vaga Bahia Vato Cruzeiro a tendência hoje vocês veem isso aí três times pra uma vaga um campeão brasileiro aí na Série B de novo certamente vai ser mesmo que entre Corinthians e Santos mas hoje me parece uma tendência assim o Santos tem jogadores que decidem enviar o São Paulo que depois que venceu o Bragantino acho que vai voltar a dar uma relaxada então dá pro Santos pontuar pelo menos nesse jogo eu concordo com o Corinthians porque se ele perde o treino ele não e a tendência é alta o Corinthians joga muito mal fora de casa enfim tem que torcer pro enfim o tambor lá que o Corinthians bate que às vezes dá certo funcionar dessa vez mas o que a gente observa muitas vezes aí também dessa parte de baixo eu queria talvez saber de Pedro assim claro né Pedro ele é o nosso representante do Bahia mas não é que a opinião dele é a opinião da torcida mas se fosse pra escolher um dos dos dois aí entre Vasco e Cruzeiro pela tabela que cada um tem claro o Cruzeiro tem um jogo a mais qual seria o adversário melhor pra ficar disputando aí rodada a rodada observando aí ali naquela linha de costa acho que a gente colocou né faltando quatro rodadas quem é melhor pra ficar tentar a pontuação e secar o adversário isso Vasco ou Cruzeiro não é nem só não é nem só pela tabela mas pelo pelo desempenho atual assim eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de cair do que o Vasco hoje o Vasco eu consigo ver uma um momento do Vasco superior assim ao do Cruzeiro é algo que eu nem achava no início do campeonato pra mim no início do campeonato o Vasco era muito mais candidato a abaixo muito que o Cruzeiro embora fossem duas equipes que a gente pintasse ali como equipes que iam estar aí nessa parte de Vasco né mas hoje eu acho que o Vasco vive um melhor momento e a tabela do Vasco eu acho uma tabela que não é fácil mas tem alguns pontos positivos como o próprio jogo contra o América agora se bem que tô olhando aqui agora tô até repensando porque o confronto direto é em Minas né e o Cruzeiro tem Curitiba também que é fora de casa e é um lugar interessante eu vou vou mais pelo pelo desempenho assim pelo desempenho eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de ser um adversário melhor nessa briga assim do que o Vasco se o Cruzeiro fizer 39 pontos ali até até o jogo do Vasco dois empates empata com Curitiba empata com Vasco por exemplo tá tá bom mesmo correndo risco de se o Bahia se empatar tá dentro da zona o torcedor do Bahia que não assinar tá bom tá lindo tá lindo tá lindo até porque o grande ele disse 3 pontos agora no final de semana contra o Curitiba é porque o grande problema na 35ª rodada o jogo do Cruzeiro é mais acessível do que o do Bahia mesmo os dois jogando fora de casa e aí poderia abrir 4 pontos de vantagem o Bahia o Bahia se obrigaria assim a ficar ficar uma rodada faltando ficar uma rodada sem poder alcançar e ainda faltando 3 rodadas é muito ameaçador é por isso que o Bahia tem que ganhar muito o Atlético Paranaense não tem outro cenário não não tem outro cenário absolutamente se perde pode começar praticamente o Bahia se torna assim teria que acontecer toda a desgraça possível pro Cruzeiro que foi aquele ano de 2019 com o Ceará o Ceará também deixava escapar e o Cruzeiro eu faço mais questão ainda mas eu eu acho que o ambiente do Cruzeiro até deu uma melhorada assim ainda é um time muito fraco mas é um time que já não é tão fraco como a gente projetava antes é um time até mais chato agora sim acho que essa análise toda ela conclui de vez que a derrota de hoje foi trágica quando a gente começa a ver os jogos do adversário aí a gente percebe o dano de uma derrota como a de hoje um resultado que realmente complica muito a vida do Bahia e assim Vasco e Cruzeiro o Vasco tem um jogo a mais a fazer e o Cruzeiro tem dois jogos a mais isso não quer dizer que eles vão somar pontos mas assim só restam cinco para o Bahia sabe Cruzeiro tem sete por exemplo então ele tem mais oportunidades se a gente fala aqui que cada um deles com nove pontos se livra o Cruzeiro somar nove pontos significa ele vencer três de sete para o Bahia significaria três de cinco sabe é uma diferença bem razoável o Bahia hoje ele se tornou aquilo que a gente falou do Vasco o Vasco ele antes era o fiel da balança para saber quanta pontuação ia chegar eu acho que o Bahia se tornou isso pelo fato dele ser a equipe que tem menos partidas a fazer dessas que tem as 37 pontos né e o fato de que Vasco e Cruzeiro agora ainda pegam Coritiba América enfim o Bahia é como se na teoria entre esses de 37 moralmente é como se ele fosse o que está mais atrás pelo fato de ele ter jogos a menos né então ele vai muito ditar quanto o Vasco e o Cruzeiro vai ter que fazer agora eu acho que a tabela do Vasco ela é chatinha tá as duas últimas rodadas do Vasco ali são bem bem chatos ele não pode chegar precisando de muita coisa ali no final não é a Grêmio e Bragantino é complicado mas eu acho o Vasco o melhor time dos três tá desses três aí eu acho o Vasco o melhor time que joga o melhor futebol hoje equipe mais regular é isso é só um outro detalhe também sobre esse jogo do Bahia sobre o Atlético Paranaense a vitória também ela traz um outro componente porque confirmando a vitória do Bahia sobre o Atlético Paranaense imaginando que o Corinthians não vence o Grêmio vou até colocar um empate certo um empate quando tiver Corinthians e Bahia vai estar 42-40 ou 41-40 entendeu o jogo o jogo pro Corinthians vai se tornar também de muita pressão entendeu então a vitória sobre o Atlético Paranaense ela pressiona o Corinthians quando voltar da data FIFA então é um outro um outro ganho que o Bahia tem além do fato de respirar de não entrar dentro da zona de rebaixamento ainda pode acontecer contra os jogos atrasados mas uma vitória sobre o Atlético Paranaense desde que o Corinthians não vença o Grêmio isso faz com que o jogo o Bahia pode tentar se aproveitar também dessa pressão que o Corinthians é claro é sempre difícil jogar na Neuquímica Arena o Corinthians joga muito bem lá mas queira ou não o Bahia pode se aproveitar de alguma forma de um jogo onde o Corinthians beleza pode jogar pelo empate mas o Corinthians também vai querer logo vencer né pra ele ficar logo tranquilo e o Bahia pode tentar se aproveitar dessa situação por isso que é uma coisa que eu tava reparando né pode subir pra 40 e enfrentar o Corinthians ali que você pode dar o X que aí claro tudo vai depender do que acontecer no final de semana apesar da tabela do Vasco ser ruim né Grêmio e Bragantino Cruzeiro também tem Botafogo e Palmeiras que em tese também vão estar brigando pra alguma coisa né essas duas últimas rodadas o Botafogo a gente sempre tem que botar um asterisco né porque a gente não sabe o quanto vai estar definhando até aí né como a 37ª rodada é muito difícil de simular muito difícil a 38ª também mas a 37ª aí é bem difícil aquela coisa por exemplo se o Palmeiras já tivesse sido campeão na última rodada isso é péssimo pro Bahia por exemplo entendeu porque aí o Palmeiras vai ter largado aí já eu acho a tabela do Cruzeiro bem boa viu porque assim ele vai pegar agora Coritiba Fortaleza Vasco e Goiás nesse meio tempo aí ele vai ter um Coritiba rebaixado mas embora esteja lutando confronto direto com o Vasco e com o Goiás e um Fortaleza que vem mal no campeonato então são quatro jogos acessíveis podemos dizer assim não é garantia de nada mas são jogos acessíveis e depois ele pega um Atlético Paranaense que pode estar disputando mais nada no campeonato ou então sei lá seis pontos do G6 e a nove é basicamente disputando nada e aí ele pega um Botafogo que também já pode estar aí é uma interrogação total como é que vai estar esse Botafogo assim como o Palmeiras mas o Palmeiras tem uma tendência de que ele pega o Palmeiras meio abrigo o Botafogo a gente não sabe se ele manter nessa toada vai saber como é que vai estar mas ele tem esses cinco próximos jogos que ele tem ali são jogos talvez se a gente fizer a comparativa talvez seja os melhores o melhor picote de próximos cinco jogos talvez seja esse do Cruzeiro ele não pega por exemplo nenhuma equipe que está acima do Fortaleza na tabela por exemplo ah não tem o Atlético Paranaense pronto tem o Atlético Paranaense que é uma equipe também que como eu falei pode estar lá sem disputar nada então é um recorte mais acessível o Bahia querendo ou não ele pega o Atlético Paranaense agora e ele depois pega o Atlético Mineiro na última rodada que também pode estar sem disputar nada mas enfim talvez a chance do Atlético Mineiro estar sem disputar nada é menor do que o Atlético estar sem disputar nada o Cruzeiro o Cruzeiro eu acho que é muito da vibe do Bahia nesse momento a grande vantagem do Cruzeiro é saber que tem dois jogos ainda a mais a disputar no campeonato sendo um deles dentro de casa o confronto direto contra o Vasco então o Cruzeiro pode negociar pontos se arriscar até para errar por exemplo por exemplo 0x0 contra o Curitiba vai para cima vai para cima o empate se perder vai ser ruim mas dá para arriscar esse é o problema do Cruzeiro ele não sabe ir para cima ele é um time que ele joga melhor fora do bem em casa ele não sabe o Cruzeiro é o time de piores ataques e tem uma defesa excelente ali do não é que da toma de cima inclusive algo que pode até decidir o Cruzeiro dos times que estão na parte de baixo ele é o único que tem saldo de gol positivo é louco isso né bem maluco isso então pode até se empatar em vitórias também pode ser algo que decida mas eu acho que o Bahia nesse ponto o Bahia foi péssimo esse 3x0 porque mas ele tinha até uma boa vantagem para o Vasco mas agora o Vasco o Vasco pode até passar assim deixa eu dar uma olhada aqui é o Bahia é menos 8 de saldo e o Vasco está com menos 9 mas se o Bahia perde só de 1x0 o jogo de hoje estaria com menos 6 por exemplo e o Cruzeiro tem 2 positivos ali o Cruzeiro tem uma vitória a menos é bom lembrar né é bom lembrar então se ele iguala o Bahia e o Vasco ele perde no critério de desempate então é desde que o Centro chegou não teve nem empate foi só vitória e derrota o Corinthians é que tem muito empate o Corinthians é que seria só tem 9 vitórias por exemplo o empate aí seria o Corinthians mas é o que está fazendo o Corinthians está onde está exatamente exatamente é aquela coisa né empatar 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 e ganhar uma é é é desde que você não perca que é o caso do Goiás que empatou 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 prejudicou a diferença é que o o Corinthians ele consegue empatar com o time da parte de cima coisa que o Goiás não consegue muito né o Corinthians empata com o Atlético Mineiro tudo bem foi em casa mas ganhou o Atlético Paranaense enfim jogos ali que os outros adversários são dificuldade maior né o Bahia o Bahia não conseguiu tirar uma pontuação que alguns não contavam ele perdeu jogos que todo mundo teoricamente não contava né então ele perde para o Palmeiras ele perde para o Flamengo ele poderia ter somado ali um ponto o jogo do Grêmio poderia ter conquistado aquele empate aquela derrota contra o Goiás 3x0 foi uma derrota trágica para o Bahia o Flamengo foi bem merecido mas o empatezinho ali estava de bom tamanho para segurar o Cruzeiro né porque porque muitas vezes isso acaba pesando né quando a gente faz a projeção aqui dizendo aqui é o jogo fácil aqui é o jogo difícil aí vai lá o Corinthians tendo um jogo difícil pontuando né o Santos vai lá ganhando o Flamengo e ganhando o Palmeiras aí muda totalmente o Palmeiras que você estava imaginando né do campeonato principalmente o que vai acontecer agora vai ter esse jogo contra o Atlético Paranaense que com importância absurda para o Bahia ele vai ter que ganhar mesmo sendo um jogo difícil não tem mais isso vai estar lá uma situação ali que não dá mais para analisar o adversário né vai precisar pontuar seja lá quem for porque se for contra quem é possível aí o rebaixamento acerta apesar de eu achar a tabela do Bahia dá para achar três vitórias aí três triunfos melhor dizendo é que dá mas com o futebol que apresentou nos cinco últimos jogos não vai se ele ganhar do Atlético é que é improvável mas é o mais eu acho que o mais difícil dessa sequência São Paulo de férias Atlético América já tem a mala branca né também mas eu acho que o problema é muito o que Pedro falou assim o Bahia não passa confiança que vai vencer quando a gente foi falar a tabela do Bahia quando estava restando oito jogos a gente falou o Bahia tem um presente para ele que é o Fluminense time C e tal para aproveitar a dificuldade que o Bahia teve para vencer aquele jogo preocupou né preocupou muito que era o que foi esse jogo assim relaxamento que o jogo era tranquilo demais e tal a gente está vendo que não assim se a gente olha as últimas cinco atuações desempenho o jogo do Grêmio foi o jogo mais aceitável do Bahia todos os outros jogos foram jogos contestáveis e quando a gente fez a análise aqui do jogo eu lembro demais aquela vitória sobre o Fluminense vários torcedores apareceram alguns torcedores apareceram aqui dizendo mas o importante é vencer é claro que o importante é vencer claro que o importante é vencer agora se você não tem o desempenho não tem a perspectiva de melhora não tem não tem e como a gente estava citando os jogadores se perdem durante a partida fazendo falhas bizarras e tal e isso custa o desenho do rebaixamento como disse Pedro são nesses detalhes sabe nesses momentos primordiais porque na hora que uma bola sobra e um jogador faz o bom importante isso é o que dá uma confiança mais é isso que fez o Santos se recuperar na tabela o Santos depois do 7x1 não perdeu mais nenhuma partida o Santos nenhuma somou 11 pontos se eu não me engano de lá pra cá então assim o Santos ele conseguiu se reerguer como time depois daquela goleada e a gente citava olha o Santos dificilmente talvez vá conseguir escapar depois dessa goleada e tá aí cresceu de rendimento são 3 vitórias 3 vitórias e 2 empates 11 pontos somados em 15 e nesse período o Bahia só fez 3 pontos e nos últimos 10 jogos você perdeu 2 né você acha que se o Bahia não ganhar no Atlético ele vira favorito eu acho que sim se perder eu acho que já é favorito absoluto agora se empatar eu acho que vai estar ali vai ter muito o Vasco porque assim vamos lá a tabela do Bahia tem dois jogos ali que o Bahia precisa ganhar que são São Paulo na 36ª rodada São Paulo já totalmente de férias jogo em casa pode deixar o Rogério Centro ser rebaixado é tem isso e ainda tem o América Mineiro na penúltima rodada também que é uma obrigação do Bahia vencer esse jogo pensando que o que eu falar do América é que esse jogo do América é aquele jogo que você está botando 3 mas você não sabe nem como é que acabou de ver o Criciúme e o ABC jogando a vida é capaz do América querer jogar a vida e mala a mala do América é 3 mas tem que botar 3 porque assim se o Bahia não ganhar do América aí a gente a gente diz assim Bahia está rebaixado não tem como o Bahia escapar sem ganhar do América não existe cenário que ele consiga e aí você tem que buscar mas pelo menos mais 2 pontos além desses 6 contra São Paulo e América vai ter que estar no mínimo mais 2 pontos é por isso que eu citei que o empate contra o Atlético parece uma derrota é porque assim cada ponto nesse momento ele pode ser determinante para um rebaixamento então o empate na verdade ele pode ser ele é péssimo só para deixar ele é muito ruim mas é um empate que pode até estar sendo determinante no final do campeonato vai saber porque tudo vai depender realmente dos outros concorrentes de Vasco e Cruzeiro como é que vai estar nessa disputa eu fui até olhar aqui porque quando você falou se ele não vence se ele perde para o Atlético se ele se torna favorito eu fui até olhar aqui por exemplo na UFMG o Bahia já é hoje o favorito o Jair já é hoje é quarta equipe com maior chance de rebaixamento sabe eu acho que essa derrota de hoje já colocou o Bahia na condição de favorito não o favorito disparado o principal favorito e o próximo dos outros mas acho que esse vacilo dentro de casa já eles trabalham com simulações eles trabalham com simulações Arthur e nessas simulações pelo Bahia tem um jogo a menos talvez na maioria das combinações que eles fizeram o Bahia fica dentro da zona porque tem menos jogos a disputar acho que eles nem medem muito e um outro detalhe também que é dessa questão também do jogo do Corinthians que se o Corinthians empata muito assino assino já o empate com o Corinthians já assim ele deixa para o último resultado não vai até de Paranense não mas contra o Corinthians sim não é isso mas é aquela se o Bahia não ganha do Atlético aí vai ter que ir para São Paulo querendo mais que o empate eu acho não vai dar para assinar o empate sabe mas enfim eu acho até que esse momento do Bahia até fortaleceu aquela corrente que eu comentei alguns programas atrás de que ah mas essa reação do Bahia é enganosa olha as partidas que ele venceu eu vi até um pessoal levantando isso no chat também ganhou do Fortaleza porque estava com o time reserva ganhou do Inter porque o Inter veio também poupando ganhou do Fluminense porque era o time C está faltando o Bahia ganhar um jogo contra uma equipe sabe 100% assim vamos dizer eu não eu não sei se é exatamente isso mas eu acho que falta o Bahia realmente passar a confiança de que vai entrar no jogo contra o Atlético Paranaense e vai ganhar que vai pegar um Corinthians lá vai ganhar que vai pegar um São Paulo o Bahia hoje ele não passa essa confiança eu acho que ninguém aqui pega e diz ah o Bahia vai ganhar do Atlético assim como hoje contra o Cuiabá eu acho que ninguém cravava também que o Bahia ganhar do Cuiabá o Bahia não mostra isso sabe e essa derrota de hoje ela é mais um tijolinho nessa percepção ela só aumenta essa percepção vale o mesmo para o Cruzeiro o Cruzeiro ganhou o Clássico sem jogar nada bem um gol contra que acabou acontecendo e ganhou no Santos que naquela época era horroroso de resto meu amigo é empate é derrota vale o mesmo para o Cruzeiro só que o Cruzeiro quando pegou o Bahia deu um baile aí é o grande diferencial o Bahia ele teve derrotas em momentos erradíssimos a derrota para o Santos foi totalmente totalmente errada naquele contexto porque era um Santos assim para morrer para morrer o Bahia perdeu a chance de matar o Santos ali naquele jogo e o outro jogo que eu também tinha citado depois de vir desse resultado positivo não pode deixar o Cruzeiro vir confiante porque acabou de ganhar um clássico ganha em cima de você e da maneira como ganhou foi o pior contexto para o Bahia naquela situação então o Bahia ele teve que é a mesma coisa que o Pedro falou o cenário às vezes está meio que se desenhando para esse rebaixamento por conta disso vários momentos chaves o Bahia teve jogos assim que ele conseguiu ganhar mas também ele está desenhando o rebaixamento de uma maneira que está na cara assim os jogos que vão ser lembrados por conta desse rebaixamento se assim for esse aqui esse aqui lá no início do campeonato 1x1 contra o Goiás na Fochinova foi vai ser um deles eu lembro até do Tele do Tele que você falou foi eu lembro até do Telecast quando você sobre isso é isso porque às vezes é um jogo lá atrás lá do início do campeonato que a gente já não se lembra mais mas foi uma partida muito decisiva assim para o Bahia e os três pontos lá de trás são os mesmos três pontos de agora para o final e empatar contra o Goiás uma partida muito ruim para o Bahia chegava no começo do campeonato com aquela idade caramba assim o que puder aproveitar aproveite e o Goiás já era essa equipe assim pronto jogo em casa contra o Goiás aqui é três pontos não dá para deixar escapar pontos e o Bahia foi lá e empatou foi esse jogo que Paiva disse que que era normal empatar com o Goiás porque o Goiás é uma equipe que estava ano passado na Série A e jogava Sul-Americano então o torcedor tem que entender a situação Pois é né o Bahia acho que a próxima rodada pode definir muita coisa até quem ainda briga pode afunilar mais aí a disputa enfim teremos aí o raio da outra rodada mas complicou muito para o Bahia essa derrota hoje o Tricolou ali numa situação muito delicada e vai ter que vencer o Atlético não tem não tem não tem agora nenhuma opção se tivesse vencido hoje você poderia até empatar seria até um bom resultado eu não tenho um bom resultado mas seria um pouco mais aceitável era o que eu tinha falado se você chega ali 35 do segundo tempo está 0 a 0 35 do segundo tempo está 0 a 0 você não precisaria se lançar o ataque desesperadamente porque se não vencer é o fim do mundo você poderia em algum momento dizer veja o empate aqui a gente soma mais um pontinho dá para seguir a vida agora meu amigo o Bahia vai ter que brigar loucamente para essa vitória não existe outra possibilidade para ele é um jogo que vamos ver como é um elenco real porque é um jogo que todo mundo está com a foca no pescoço um time que hoje também foi mal logo no início como o Pedro já falou mas enfim vamos torcer aí alguém até lembrou a gente pode ter no ano que vem ser a esporte Bahia na na série ou na série pelo menos o esporte mais o Bahia apesar do indicativo hoje é mais essa essa primeira opção Pedro tu quer para encerrar falar de um destaque positivo negativo do jogo de hoje ou não tem muito negativo acho que não tem muita dúvida não o cara que definiu que participou foi o protagonista do lance que definiu a partida foi Cândido não tem não tem outro por mais que o Bahia já estivesse muito mal na partida mas aquele lance definiu os 90 minutos foi um lance decisivo e de um ele foi muito mal assim ao tentar cortar uma bola que era de Marcos Felipe e ainda por cima tomou uma decisão absolutamente errada tipo uma decisão absurda de se tomar ali com 19 minutos de jogo de escolher um pênalti de expulsão ao invés de um gol e você continuar ali com 11 contra 11 né então eu acho que a decisão dele ela me chateia mais do que o erro de ter cortado a bola então hoje ele é o pior assim com louvor assim tipo é o pior disparado mas outros dois foram mal também Cauli acho que esteve abaixo hoje Gilberto jogou muito mal próprio Juba também participou da maior parte da partida né foi mal também Iago Felipe enfim o time todo foi muito abaixo hoje o difícil hoje é salvar alguém né eu diria eu diria que dá pra salvar assim talvez com muita boa vontade salvar Rezende Acevedo mas longe de terem feito boas partidas também erraram também erraram passes então eu diria que esses dois sintam uma situação um pouco melhor que os demais mas no geral o Bahia foi muito mal muito bem vamos vamos virar pra falar do outro tricolor falar do Fortaleza que voltou a pontuar Tiago Minhoca pelo menos isso né ainda não voltou a vencer mas empatou com o Atlético Paranaense fora de casa que se a gente pensar num em relação a sul-americana né que hoje é o objetivo real né do Fortaleza não dá pra dizer que foi um resultado ruim né até porque o Fortaleza nunca ganhou lá enfim tudo isso mas o time abriu pra cá né poderia até enfim ter segurado a vitória mas voltar a pontuar foi importante mas a tua ação houve evolução também em relação aos outros jogos enfim um pouquinho aí do panorama do Leandro eu achei que quando eu tava no 0x0 o Fortaleza se comportou melhor do que o Atlético Paranaense assim tava bem mais atento tava gostando até do sistema defensivo do Fortaleza e acho que já era merecedor mesmo um jogo no primeiro tempo bem abaixo assim de oportunidades Fortaleza até colocou a bola no travessão foi o time que ficou mais próximo de abrir o placar no primeiro tempo e aí acho que de maneira até merecida né saiu na frente do placar com o gol do Guilherme até tinha citado na rádio que às vezes você tem um jogador mais limitado tecnicamente ele simplifica situações às vezes que uma equipe quando tá numa má fase como é o caso do Fortaleza assim preciosismo a falta de confiança de pegar uma bola e bater e o Guilherme ali no gol que ele fez foi muito isso a bola sobrou bateu e gol entendeu então não teve muito o que florear ali na jogada sabe ter um posicionar o corpo a bola sobrou bateu abriu o placar a grande questão é porque não durou quatro minutos né e esse é o grande problema do Fortaleza Fortaleza o risco que o Fortaleza pode ter de perder essa vaga da Sul-Americana que nesse momento ele tá a 43, 37 tá a 6 pontos né do 15º colocado nesse contexto que ele tá eu vejo muito ele precisa logo ter uma vitória acho que tá vazando aí acho que é Pedro né pode ser pode ser vou fechar aqui sempre é o mais provável mas o contexto que eu vejo do Fortaleza ele precisa logo ter uma vitória precisa sempre ter logo uma vitória pra tranquilizar mesmo assim sabe o empate ele é um empate ok certo acho que até é um saldo assim que dá um pouquinho mais de esperança que foi uma atuação um pouquinho mais segura do Fortaleza mas Fortaleza precisa logo buscar uma vitória vai enfrentar um Cuiabá que ultrapassou ele o Fortaleza caiu pra décimo primeiro colocado já caiu pra segunda parte da tabela aquela coisa que eu tinha mencionado até o final do campeonato o Fortaleza ter o objetivo de terminar na primeira metade da tabela a primeira parte da tabela ficar no G10 é fundamental Fortaleza não pode simplesmente ir ali porque vamos lá vou pegar aqui o cenário de chatice que aconteceu naquela nossa última rodada que aí já apareceu o Fortaleza preocupado se por acaso o Vasco vence o Cruzeiro vence o Bahia vence o Corinthians empata sei lá o Santos vence o São Paulo o Fortaleza já fica ameaçado pra zona da Sul-Americana porque aí já sobe pra 40 a turma ali 40 aí tem um jogo a menos aí o jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro já passa a ser mais desesperador então o Fortaleza precisa tentar buscar vencer o Cuiabá fora de casa não vai ser um jogo tão simples mas enquanto ele não tiver a vitória ele vai ficar com essa sensação de que sabe aquela coisa quando termina o campeonato assim terminou ali o ano do Fortaleza tá tranquilo e tipo assim a perspectiva vamos vencer mais nenhuma até o final do campeonato é isso entendeu então mesmo sendo uma tabela que até foi muito desgastante né o Fortaleza eu citei aqui da outra vez jogou 4 jogos fora de casa voltou pra casa enfrentou o Flamengo já viajou de novo foi pro Paraná nem voltou pra casa já foi pro Mato Grosso acho que chega amanhã lá no Mato Grosso enfrenta o Cuiabá talvez o lado bom de enfrentar esse Cuiabá no domingo é porque o Cuiabá esteve na Bahia então vai ter um dia menos de descanso né vai ter um desgaste maior então o Fortaleza tem que aproveitar esse jogo do Bahia pra tentar vencer uma vitória contra o Cuiabá é praticamente voltar pro G10 e aí aproveitar a sequência de jogos em casa claro né o Cruzeiro o mais possível o Botafogo também é uma boa possibilidade a depender desse contexto do Botafogo esfarelando aí e o Palmeiras que aí já é um jogo mais complicado então o Fortaleza precisa tentar vencer o Cuiabá se ele não vence aí já se torna se torna chato a ideia mesmo de ficar na segunda parte da tabela se torna é o sentimento eu diria assim eu acho que o sentimento do Fortaleza que tá meio abalado e só uma vitória vai trazer esse sentimento de mais alívio mesmo porque se empata com o Cuiabá aí se empata com o Cruzeiro empata com o Botafogo é uma coisa meio chata de ver a reta final sem vitórias porque já são cinco jogos sem ganhar aí vai para um sexto jogo aí se não ganha o Cruzeiro um sétimo jogo aí se torna meio um final de campeonato muito triste é muito triste tem que ter tem que ter resultado positivo esse é um time que tem a capacidade agora precisa parar de tomar gol é impressionante o Fortaleza toma gol e não segura resultado esse jogo contra o Atlético lembrou muito o jogo da LDU a LDU acho que foi nove minutos depois ou foi oito minutos depois do gol que o Fortaleza fez e o Atlético foi quatro minutos eu tava no meio do comentário na rádio eu tava explicando o gol do Fortaleza e aí foi interrompido o gol do Atlético Paranaense então é algo que precisa o Fortaleza ter mais zelo sabe tentar demonstrar é como se o Fortaleza estivesse precisando tal qual uma vitória o Bahia precisa o Vasco precisa o Cruzeiro precisa tem que levar um pouquinho mais a sério aí assim eu acho que até que levou bem a sério o jogo do Atlético Paranaense mas tô falando assim de não querer tomar o gol sabe foi um gol com muita facilidade o gol do Ilha Bigode foi foi muito tranquilo o Ilha Bigode não é um jogador alto é um jogador tecnicamente muito bom mas assim muita facilidade e perdeu o Galhardo perdeu a chance 2x1 mas também quase tomou o gol um gol do já no finalzinho ali que poderia ter tomado a virada por exemplo é isso o Fortaleza é muito vulnerável defensivamente precisa tentar resolver logo essa situação Arthur agora me parece que o Fortaleza também tem uma tabela mais agradável tudo bem que o Cuiabá é fora mas o Cuiabá vai melhor fora do que em casa o Cuiabá perdeu recentemente para o Corinthians perdeu para o Vasco tem uma sequência de derrotas em casa e depois tem 3 jogos no Castelão o Palmeiras é um adversário mais complicado mas tem ali Cruzeiro e Botafogo que são adversários que dá para o Fortaleza vencer e ter uma tranquilidade maior e como o Mioca falou acho que é voltar a confiança pelo menos voltar com um sentimento terminar a temporada com um sentimento de saldo positivo acho que é o objetivo é esse isso o Fortaleza ele precisa quebrar o mau momento é é óbvio e a gente até falou aqui no último programa que esse mau momento do Fortaleza ele é inflado por duas partidas ali antes dele ir para a Sul-Americana onde obviamente o foco estava dividido e depois quando ele volta ele tem uma tabela que é complicada ele pega Atlético Flamengo e esse Atlético Paranaense agora que era o jogo até mais acessível dos três devido aos desfalques do Atlético Paranaense era uma janela de oportunidade ali para o Fortaleza mas eu acho que o principal ponto é o que o Mioca falou o Fortaleza ele precisa quebrar esse mau momento ele precisa conseguir uma vitória para conseguir realmente mudar o ambiente ganhar confiança porque se você não vence fica naquela vai somando uma coisa na outra e às vezes um jogo que seria acessível do tipo esse jogo Fortaleza e Cruzeiro que tenderia a ser um jogo que o Fortaleza conseguiria a vitória e tudo mais se ele não vence o Cuiabá vai chegar numa pressão muito grande e às vezes pode pegar um Cruzeiro que já conseguiu um resultado ali contra o Coritiba que a gente estava comentando há pouco mais tranquilo até mesmo do que o Fortaleza às vezes dentro da partida por mais que esteja abaixo na tabela mas vivendo um momento recente mais positivo do que o Fortaleza e aí virou armadilha e vai somando aí depois você tem embora o Botafogo esteja em queda mas você depois vai pegar Botafogo Palmeiras e Red Bull Bragantino três equipes que estão lá no topo da tabela então o Fortaleza precisa o quanto antes de uma vitória para conseguir quebrar esse mau momento porque esse acúmulo ele pode acabar cobrando preço eu não acho que preço obviamente de rebaixamento nada disso a gente já comentou que eu acho que a briga vai realmente até o Santos mas um preço de desmobilização sabe é isso que Minhoca falou é muito melancólico assim né você tem uma disputa daquela de Sul-Americana que já é melancólica e aí você volta a equipe parece que não consegue mais vencer fica difícil até de mobilizar o torcedor e às vezes nem é mobilizar de ir para o estádio mas é mobilizar e acreditar mesmo sabe e não só o torcedor é dentro do elenco mesmo você acaba perdendo confiança então tem que conseguir quebrar esse mau momento né só com a vitória mesmo o empate eu acho que é importante voltar a pontuar é um primeiro passo mas a vitória mesmo é que vai conseguir quebrar isso e a tabela por mais que seja boa como eu falei ela pode se tornar perigosa porque se você não aproveita contra Cuiabá Cruzeiro talvez até Botafogo depois você tem dois jogos dificílimos né contra Palmeiras e Red Bull Bragantino e aí você pode até dizer ah na reta final pega Goiás e Santos sabe meu amigo mas se o Fortaleza consegue não ganhar nenhum jogo desse bloco 6 ele vai pra esse bloco extra aí no cenário é o Santos vai tirar a vaga dele da Sul-Americana por exemplo é e se ele não vence ninguém nesse bloco 6 ele chega colapsado nesses jogos finais aí porque seriam dez jogos sem vencer é um período muito grande sabe não que isso seja provável de acontecer mas é aquela né vai indo vai indo vai somando derrota atrás derrota e você acaba não conseguindo virar a chave então acho que é importante o Fortaleza eu acho que o Minhoca foi muito feliz quando ele falou que o Fortaleza tem que ir pra esse jogo contra o Cuiabá com a mesma importância que o Vasco vai pro jogo contra o América que o Cruzeiro vai pro jogo contra o Curitiba eu acho que o Fortaleza tem que encarar nesse mesmo nível de importância sabe essa partida pra ele não pensar que já porque perdeu a vaga na Libertadores está meio que numa marola eu acho que ele tem que ir realmente com esse pensamento pra poder até ter um final do campeonato digno de acordo com o seu patamar de investimento de qualidade de elenco e tudo mais e Pedro a vitória a derrota na verdade do Bahia praticamente afastou o perigo do Fortaleza cair foi bom deu uma tendência da nota de corte diminuir isso pro Fortaleza tem 43 dar uma aliviada boa pelo menos esse medo que ainda torcedores do Fortaleza estavam receosos de brigar ali em algum momento pra não se rebaixar é não eu acho que tá tranquilo a gente tá vendo aí as médias de pontuação e Cruzeiro e Goiás até estão com pontuações acima da média mas os times ali da parte de cima estão mais ou menos dentro da média é claro que os jogos que ainda estão pra ocorrer influenciam demais nessa análise mas eu acho que o Fortaleza tá bem tranquilo ganhar um joguinho aí só pra garantir mesmo é claro que o risco ele não tá completamente eliminado mas até esse pontinho conquistado já faz uma diferença né é importante em relação a uma possível hipotética briga contra o abaixamento que eu sinceramente nunca acreditei em ver o Fortaleza mais envolvido nessa briga pra não cair mas eu acho que é questão de tempo pro Fortaleza se livrar completamente acho que sem dúvida nenhuma a derrota do Bahia também contribui pra essa tranquilidade um pouco maior além é claro do ponto conquistado aqui o Fortaleza não tem nem muito do que a gente se alugar aqui os dois lados da moeda viu Fábio porque assim a derrota do Bahia eu não acho que foi positiva pro Fortaleza tá pelo Cuiabá exatamente porque por mais que tenha tirado essa chance de queda mas como a chance de queda já era muito baixa eu acho que a contrapartida de você ter sido ultrapassado pelo Cuiabá por exemplo é pior exatamente o objetivo maior do Fortaleza foi bem ruim de fato exatamente é uma coisa que eu falo muito muitas vezes assim que é onde cada time se projeta o Cuiabá a gente projetava que o Cuiabá ia ser rebaixado o Cuiabá tem seus méritos quero deixar claro até porque a terceira melhor campanha como visitante oito vitórias conseguiu a maior ao lado do Flamengo tem que ser respeitado mas o Fortaleza tem que botar como uma meta não podemos ficar atrás do Cuiabá no final desse campeonato não podemos temos mais time o nosso treinador é melhor e olha que o Tony Oliveira está fazendo um grande trabalho no Cuiabá mas o Fortaleza precisa terminar na frente do Cuiabá esse campeonato já digo já digo porque muitas vezes quando eu falo aqui teve uma uma vez uma discussão eu eu contra Fred Cassio que era a questão do Ceará a minha questão ali não era por conta do Fortaleza estar na quarta colocação em 2021 é porque o Ceará deveria estar na frente do América Mineiro deveria estar na frente do Atlético Goianiense naquele ano então muitas vezes eu falo mais do time perante a determinados outros clubes e na minha avaliação Fortaleza se terminar esse campeonato atrás do Cuiabá é decepcionante a temporada não é decepcionante mas essa reta final para o Fortaleza seria decepcionante para quem sempre teve na parte de cima com muita tranquilidade Fortaleza terminar atrás do Cuiabá do Corinthians eu acho que ia ser até bem bizarro mesmo Pois é acho que o Fortaleza até mostrou eu vi o jogo contra o Flamengo não vi o jogo contra o Atlético mas me parece que pelo menos está sendo um time mais competitivo então vai vai tomar uma vitória ali vai tomar um embate vai acabar a Sul-Americana eu acho que só se fizer tudo errado só se realmente entrar numa espiral aí de mal resultado e também não conseguir fazer o dever de casa para isso acontecer vocês querem falar mais alguma coisa ainda do Leandro Pissi? não tem muito o que falar acho que a pica é essa não tem muito o que falar não tem uma pergunta aqui Pedro foi do agora não sei quem foi mas foi do Ricardo perguntando se alguém já foi rebaixado com saldo de gol positivo até interessante né eu tenho não sei mas eu acho que não eu tenho aqui peraí é Série A né que é o caso do Cruzeiro no momento né ó não sei nem se dá para buscar isso aqui no dashboard para falar a verdade eu tenho aqui é deixa eu ver rebaixados já só que foi uma equipe que perdeu pontos no STJD a equipe que conseguiu que teve o melhor saldo dentre as rebaixadas foi a portuguesa de 2013 né que tinha menos 4 terminou com saldo de 4 positivo saldo de 4 e a pior foi o Náutico 2013 menos 57 menos 57 é bom é saldo não é bom sofridos não é aqui a portuguesa tá com os pontinhos né é mas tá aí ó saldo com 4 tá vendo ela perdeu 4 pontos aí terminou com 44 né vamos 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 se encaminhando aí para a parte final vamos para a Bete Nacional antes da gente ir embora perder o Bete Nacional tem tem um cara que eu não vou dizer o nome dele lá do grupo que tá me sacaneando falando de Bahia e Cuiabá que eu vou vou demorar para botar a Fuxa Nova que vou estar pesado com resultado não sei o que e a minha vingança hoje vai ser botar 100 mil no esporte eu já ia perguntar isso que Pedro disse não vamos ter outra oportunidade ela surgiu viu ela surgiu surgiu e hoje não tem qual o time de Pedro aí da da retaguarda é esporte eu acho que é esporte é esporte na dúvida pode fazer esporte ele se recusou aí já vai se recusar e aí como é que fica é o cinzinho tinha que rolar mas se não fizer aqui eu vou fazer no meu o operador aí tá sabotando a como diria Fábio vai deixar a ordem vamos abrir para ver a ordem a gente vai avaliar ninguém aqui vai colocar sem avaliar não a gente tem que fazer uma análise minuciosa quase dois ótimo não botar isso aí é um crime é verdade mas eu não sei eu tô achando que esse negócio tá com cara de empate é também acho nada pode botar o senhor o senhor o senhor sempre fala pelos animais das nossas sem raiz que bicho é sem raiz é a garupa é a garupa bota a garupa no esportinho aí pode ir vai com fé rapaz vai com fé e vai ganhar pode ir tranquilo torcida apoiando torcida apoiando peraí torcida apoiando torcida apoiando assim vai começar o jogo ali apoiando vai 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 até ficar calado eu acho que é arriscado essa bota aí o senhor tá aqui pela nova e Londrina esse é algo né é é é caiu na Londrina o Londrina não foi rebaixado ainda não matematicamente ainda não vai sair no dedo vai sair no dedo vai sair no dedo vai sair no dedo com vitória né amanhã eu acho que confirma então tá bem boa né se a galera tropeçar ali é mas ele só chega a 64 eu acho difícil dá uma beliscada se tivesse se tivesse contratado Igor Igor no lugar de Liska cara esse muito mal no Manaus né ele afundou o Manaus na Série C tá bem no time de Série B né mas é porque ele tem aqueles caras que parecem nasceram pra treinar um time né ele é cria do do Vila não era auxiliar lá sumiu então conhece já como as coisas funcionam mas esse Vila e Londrina eu acho que não tá valendo não viu porque 1 em 48 só tá baixo não sei se tá baixo meio traiçoeiro esses jogos assim e a gente perdeu aquelas últimas perdeu né o PSG perdeu o PSG o PSG vacilou a gente foi fazer aquela trinta lá e quem lascou a gente foi o Barcelona foi essa do Botafogo também foi pro telhado né não essa é as pendentes essa é as pendentes não eu sei mas ela saiu pro telhado não tem o como é que fala o cashback lá pra tentar tirar o dinheiro pra ganhar tá pagando não nem vale a pena mas tá pagando pouco depois vamos entrar lá na vamos ver como é que tá as odds agora pra ser campeão será que atualizaram cliquei na série A série A longo prazo lá em cima ah tá tá suspensa tão atualizando ainda ou será que tá faltando poucas rodadas não pode mais apostar ah eu acho que esse eu acho que essa rodada mexeu bem aí eu acho que eles vão atualizar as odds né eu acho que o Botafogo não vai ser mais o favorito por exemplo só tem 10 aí até o Fortaleza tem chance de título São Paulo viu Mioca São Paulo não o título que a gente ganhou já tá bom já tá excelente tamanho eu assinaria na hora o São Paulo tá tranquilo não tá Mioca tá faltando um ponto meu Deus do céu nada São Paulo tá de férias ainda há uma combinação ainda há uma combinação possível pra ser rebaixado ele tá de férias ele tá de férias eu vou dizer o que a gente errou a gente era pra ter apostado se tivesse a opção que é exporta e ganhar de virada eita peraí ia ser uma odd boa e aí o retorno era exagero mas vamos lá vamos partir do pressuposto que o esporte vence o jogo você acha que é mais provável que seja de virada ou ele abrindo o placar? de virada então tá vendo? não, mas eu só não acho que o esporte ganhou o jogo cara, virar contra o time de Jair Ventura não é fácil não não, o Villanova virou é quase perdeu pro Grêmio Novo Horizontino foi é é Atlético não tá falando mesmo é Atlético não tá essas coisas todas não mas eu acho que amanhã mas amanhã eu acho que quem abre o placar primeiramente é o esporte amanhã eu acho que a primeira alegria na ilha vai ser do esporte Agnello eu tenho ido bem, viu nesses palpites aí eu acertei o do Botafogo dizendo que o Botafogo me perderia a liderança então eu acho que amanhã o esporte abre o abre o placar é você disse que o Botafogo ia empatar hoje a reta final ali termina 1 a 0 como foi Arthur? você tinha dito que o é que o Botafogo ia empatar hoje é eu também é enfim né é uma grande questão o problema do Botafogo foi fazer o 3 a 1 você segura o 2 a 1 ali capaz até de empatar mesmo mas aí o Botafogo tem que parar disso de fazer 3 gols no jogo é o Botafogo tem que parar de tentar fazer uma vantagem no placar faz o jogo e aí o jogo fica tenso o jogo se for o segundo gol para de atacar fazer o tecido já deu pra ver que não dá certo exatamente joga todo mundo atrás enfim é o detalhe do eu lembrei eu lembrei ontem quando estava tendo o jogo ontem o Arthur até me marcou dizendo lá no nosso grupo assim 45 né Minhoca agora está tranquilo eu falei é volta o ponto aí eu lembrei que nos minutos finais do jogo contra o Bragantino tinha acabado o jogo do Fortaleza e aí tinha uma segunda tela lá na rádio e foi na hora que apareceu o pênalti para o São Paulo aí eu falei vai sair o pênalti porque tinha um delay aí eu falei vai sair o pênalti e ir para o São Paulo aí eu falei quem quer bater é o Edson eu falei meu Deus do céu o Edson sabe nem bater pênalti mas bateu no meio do gol quem nem saber aí fez o gol o juiz tinha andado oito minutos já cresce você que bateu 11, 12, 13 e o jogo não acabava eu falei beleza até o Bragantino empatar mas eu fiquei nervoso no final eu falei se não ganhar esse jogo aí a gente perde do Santos mas graças a Deus tem um monte de Botafoguês comemorando esse gol de Edson dizendo olha aí Edson fazendo gol para ajudar o Botafogo o nosso momento todo mundo ajudando o Botafogo menos ele mesmo exatamente o Botafogo é um agente para dar graça ao campeonato é o Coringa é o agente do caos é exatamente está funcionando está funcionando está bom está bom o campeonato pode permanecer assim já está na hora dele reagir na verdade para não perder a graça eu vi um comentário hoje muito maldoso depois do resultado de hoje falando assim você imagina o Botafogo indo para pré-libertadores aí pega um timezinho fuleiragem tipo o Fortaleza pegou o Maldonado por exemplo pega o Maldonado aí cai na pré-libertadores o time ia ser campeão brasileiro vaga direta e aí cai no primeiro mata-mata não vai nem para sul-americano não vai nem para sul-americano cai para o Real da sul-americano tipo assim o time não ia nem para sul-americano o time que liderou o campeonato inteiro praticamente seria muito imagina daqui a uns 30 anos o cara contando assim rapaz teve um jogo que a gente perdeu para o Grêmio e o pior de tudo é que se não tivesse tido um show de RBD Luiz Soares não jogava a gente dava para ter vencido imagina contar essa história vai parecer de volta para o futuro 2 se liga que ele chega lá no futuro aí olha assim os Cubs foram campeões de beisebol aí foi assim olha para quem apostasse naquela época é mais ou menos isso só que nesse caso os Cubs ganharam e ganharam também na vida real só que ganharam um ano depois ganharam em 2016 mas no caso do Botafogo pode ser o contrário que é tipo assim caramba o Botafogo perdeu aquele título pois é, perdeu parecia impossível mas perdeu esse nome Botafogo é muito amaldiçoado se eu estou a favor do Botafogo da Paraíba se chama Belo só seria melhor mesmo Belo o pior que não vai ser nenhum segundo o Belo mais famoso ainda tem um cantor ainda a gente tem esse problema ainda mesmo mudando de novo então não seremos ainda não teremos o nosso nome como o mais famoso do país mas tudo bem mas é melhor Belo do que Botafogo Belo é um cantor de sucesso diferente do nosso chara apesar de outras coisas o Belo também tem uns problemas é que foi ele o Denilson era ele resolveram resolveram fizeram um acordo fizeram um acordo pagou pela mesma parte do negócio tem superchat aí tem superchat aí na área opa quem é o André Luiz esporte e Vila Nova uma duplinha ou é muito arriscado a gente 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 vai fazer agora uma dupla pô não, peraí Pedro já está na maldade não chega a cancelar eu achei que Pedro está sendo 100% essa aposta aí só se botar os dois reais bota os dois reais pelo menos isso pelo menos isso a gente a gente já apostou em coisa pior a gente já apostou em coisa pior não está está muito desonesto esse pedido não é vamos lá no esporte não, tá bom tá bom André vamos apostar só no resultado mais provável dos dois que aí bota o Vila o Vila vamos botar só no esporte para garantir se esse aí bater André você manda que eu mando o 21 para você se der o que se der esporte Vila é a aposta dele né a aposta dele é mas é ruim o cara arriscar a nossa aposta por causa do Vila o esporte vai bater agora o Vila a gente não sabe o esporte o esporte a duvida é o Vila trabalha demais mas puta merda como é que pode a duvida é o Vila não rapaz eu estou de férias a duvida é o Vila como é que Vila Nova é a dúvida se o Vila Nova pega o Londrina e me esporte para pegar o Atlético do Vila não tem o menor sentido o Londrina somou mais pontos nas últimas rodadas do que o Atlético do Vila busca aí a informação é sacanagem o cara estou dizendo estou baseado em fato em números números bora embora como eu só erro os palpites eu vou me alistar hoje eu não vou falar nada não, bora embora não, o Fábio aí é o que a gente tem que ter o maior cuidado mas eu acertei o Botafogo está indo eu falei há quatro rodadas aqui que o Botafogo quando você palpita e fracassa você acerta até agora essa fala do Botafogo não tem efeito nenhum ele está na liderança se o Botafogo for campeão se o Botafogo for campeão a sua fala ainda vai estar sendo zicada então eu vou não vou contar a vitória antes do tempo não o André mandou outro superchat aqui o Arthur está trabalhando mais que o Grilo deve ser para dar uma segada o Grilo é ou nada eu acho que não vou nem assistir esse jogo tem um aniversário eu estou de férias vamos aproveitar só assistir Série A agora o jogo contra o Mirasol também eu não vi não eu não estou vendo não é sério eu estou falando sem brincadeira mesmo estou de férias aproveitando as férias é bom recomendo o pessoal acha que é ruim mas é bom é bom férias eu estou a um ponto para estar igual contigo o cara está a um ponto se garantir na Série A para ficar igual a mim que não tem nem divisão no ano que vem realmente estamos igual tricolou mesmas cores vermelho estamos juntos estamos juntos estamos igualzinho marcar uma amistosa qualquer dia marcar uma amistosa qualquer dia fazer uma festa é isso vamos embora vamos Arthur está se preparando tudo no dia 7 está lá no Lindor Promoteiro assistindo Autos e Santa Cruz está animado para chegar lá e o Santa que é freguês do Autos tu sabe o Santa pegou o Autos três vezes na vida aí deu azar de pegar o Autos três vezes em 2021 que o Santa apanhava até de selecionado do Cabo de Santo Agostinho o Santa apanhava naquele ano aí perdeu as três eu do Fortaleza continua em reserva continua em reserva ainda passou um bom tempo quando o Fortaleza largou bem naquele campeonato de 2021 o Fortaleza largou super bem passou um bom tempo o único time que venceu esse Fortaleza foi o Santa Cruz Santa Cruz é responsável última derrota pelo Voivoda ter chegado no Fortaleza Santa Cruz tem que ser agradecido eternamente o Fortaleza faz o que para agradecer vai no Arruda e bota 4x0 esse ano cadê a gratidão é assim o futebol é assim o mundo do futebol galera ninguém agradece não é podia ir embora o programa vai ser rápido hoje né vai ser rápido era para ser rápido duas horas e meia já nossa minhoca fala demais aí fica difícil fazer um programa ele mesmo dá ideia de fazer um programa rápido mas ele não contribui para mas e aí galera valeu quem está assistindo dê o like aí quem esqueceu quem está na TV sai do vídeo dá o like dá o like no celular Bet Nacional usa o código podcast45 também bate o aplicativo senhor torcedor ali também pelo QR Code estamos juntos e até a próxima amanhã tem telecast da vitória do esporte contra o Atlético do Atlético todo mundo aqui feliz o trio titular aqui vai estar todo mundo animado aqui comemorando quase acesso do esporte valeu valeu o o o o o o o o